Oi, pessoal! Oi, Ben! Não sou o Ben. Você é, sim. Ben é o meu nome comum. Mas quando eu boto minha fantasia de super-herói, eu viro o Homem-Duente. E o que o Menino-Duente faz? Homem-Duente. Ele sabe correr, e pular, e voar. Isso aí não é voar. Isso aqui é voar. Ah, mas eu posso voar. No Duente-Móvel. Mas esse aí é só o Gaston. Não, esse é meu Duente-Móvel. O Duente-Móvel pode andar em terra, mar ou no ar. Podemos ser super-heróis também. Isso! Eu serei a Menina Fada. Eu serei o Capitão Biruta. Eu serei o garoto mais forte do mundo. E nós podemos fazer coisas boas e ajudar as pessoas. Esperem. Não podemos ser todos bonzinhos. Alguém tem que ser o malvado. O quê? Você sabe. O Super-Vilã. Eu posso ser a Super-Vilã? Tudo bem, Strawberry. Eu posso ajudar as pessoas também? Não. Você tem que tentar tomar o controle do mundo. Do mundo inteiro? Bem, a gente pode começar pelo Pequeno Reino. E eu vou tentar detê-la. Está bem. Eu vou ser a Rainha do Gelo. Strawberry Rainha do Gelo. Strawberry Carinha de Gelo? Rainha do Gelo, não Carinha. Oh. Super-Vilões sempre têm uma gangue. Nós seremos a gangue. Então, será o Homem Doente e a Garota Fada contra Strawberry, Rainha do Gelo e sua gangue. Os bonzinhos vencerão. Os vilões vencerão. Não. Os bonzinhos vencerão. Para o Doente Móvel. Vamos lá, menina fada. Passa o pior que puder, Rainha do Gelo. Está bem, menina fada. Tchau. Eu sou a Rainha do Gelo. Talvez eu deva esfriar um pouco as coisas. Aqui está um gelo. Isso. Está um gelo porque eu sou a Rainha do Gelo. Desculpe. Puxa. Mas que frio. É. E bem no meio do verão. Muito estranho. Muito estranho mesmo. De repente, ficou frio. Aposto que a Rainha do Gelo tem alguma coisa a ver com isso. Sim. Vamos para a Doente Caverna. Esta é apenas a casa do Gaston. Bem, hoje é a nossa Doente Caverna. Este é o Doente Computador. Eu mesmo que inventei. Mas é só uma caixa de papelão. Ah, como eu imaginei. Strawberry, Rainha do Gelo, fez ficar frio de propósito. Mas como você sabe disso? Não tem nada na tela. É de faixa e conta, lembra, Holly? Oh, tá. O computador não funciona de verdade. Isso seria loucura. Oh! Ha, 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 ha. Sou eu, a Rainha do Gelo. Como se atreve, menino doente? Homem doente. E como você fez isso? Esse computador é só uma caixa de papelão. Eu posso fazer qualquer coisa. Foi eu quem fiz ficar frio. Ah, eu não diria que está tão frio. Não. Não estamos nem usando luvas. Ah, é? Eu posso deixar mais frio se vocês quiserem. Faça seu pior. Você jamais deterá o Homem Doente e a Menina Fada. Isso é o que nós vamos ver. Ha, 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 ha. Ben, hora do almoço. Ah, eu tenho que ir. Vai ter pizza para o almoço. Pizza? Podemos ir também? Podemos? Por favor. Está bem. Vocês todos podem comer pizza. Ah, você chegou. Eu estava ficando preocupada com esse tempo maluco. Mãe, meus amigos vieram almoçar também. Você deixa? Claro que sim. Somos super-heróis. E super-vinhões. Que legal. Quem quer pizza? Eu quero. Não podemos demorar muito. Eu tenho que controlar o mundo. E o Ben e eu temos que salvar o mundo. Que bom. Então vão precisar de muita força. Qual é o melhor jeito de tomar o controle do mundo? Você é a rainha do gelo. Poderia fazer nevar. É, talvez eu faça. Obrigada, Menina Fada. Ben, vamos continuar a brincadeira. Nós vamos para o nosso esconderijo secreto. Nós também. Tchau. Tchau. Tá bom. Agora eu vou fazer nevar. Neve, 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 neve. Agora também está nevando? No verão? Ah, mas isso é ridículo. Do Agency eu sabe. Do Agency eu sabe. Tem uma coisa que o senhor precisa ver. Hã? O que é? Venha comigo. Eu vou lhe mostrar. Fica muito longe daqui. Eu estou congelando. Chegamos. Vejam. Mas o que é isso? Onde nós estamos? Na linha de fronteira do Pequeno Reino. E a neve para aqui. Neve? Sem neve. Neve? Sem neve. Neve? Obrigado, Sr. Duende. Nós já entendemos. Sem neve. Mas o que está causando esta estranha neve? É mágica. Mágica. E eu aposto minha barba que foi a Babá Plum que fez isso. Babá Plum. O que quer que esteja fazendo, pare. O quê? Com a roupa? Não. A neve. Não é minha culpa. Ah, por favor, Babá. É sempre culpa sua. Não. Normalmente é minha culpa, mas hoje não é. Então quem poderia estar fazendo isso? Talvez seja um super vilão. Ah, não seja ridícula, Babá Plum. Por que estaria sendo ridícula? Porque super vilões não existem. E quanto aos super heróis? Super heróis também não existem. É só um monte de tolice. Então o que é aquilo? É um símbolo de super herói. No céu. Oh. Vamos descobrir de onde está vindo. Agora, quando as pessoas do mundo precisarem te ajuda, elas saberão onde achar a doente caverna. É sério? As pessoas vão mesmo nos pedir ajuda? Bem, não. É só uma brincadeira. Ninguém vai realmente bater na nossa porta. Ah? Olá? Tem alguém aí? Essa voz é do meu pai. Alguém em casa? Não é aqui que o Gaston mora? Talvez um super herói more aqui também. Esta é a coisa mais tola que eu já ouvi em toda a minha vida. Olá. Aqui é o Homem Duende e a Menina Fada. Nós somos super heróis. Viram? Eu disse. Homem Duende? Quem é o Homem Duende? Podemos entrar? Não. Temos que manter as nossas identidades secretas... Ah, secretas. Podem nos ajudar? O pequeno reino inteirinho está coberto de neve. Sim. Isso foi obra da Rainha do Gelo. Porque ela é uma super vilã. Ouviu? Uma super vilã. Está bem. Está bem. Deixe seu problema com o Homem Duende e a Menina Fada. Nós cuidaremos de tudo. Obrigada, Menino Duende. Ah, Homem Duende. Nós temos que achar o esconderijo secreto da Strawberry... ... e pedir para ela parar com a neve. Em todo o pequeno reino está um frio congelante. Inclusive aqui dentro. Sim. Meu papai está ficando gelado sentado no trono de gelo. Você não pode virar a Rainha da Luz do Sol, pelo menos? É tarde demais agora. Sou a Strawberry, Rainha do Gelo. Ha, ha, ha. O esconderijo da Strawberry deve ser por aqui em algum lugar. Precisamos procurar o lugar onde uma super vilã Rainha do Gelo provavelmente viveria. Hum, como aquele? Puxa, um palácio de gelo gigante. Isso é melhor do que a Duende Caverna, com certeza. Não é, não. Isso é só exibição. Ha, 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 ha. Não tão rápido, Strawberry Rainha do Gelo. Hum, que frio. Strawberry, os adultos não estão gostando nadinha de toda essa neve congelante, sabia? Opa, é mesmo? É. Estamos encrencados? Acho que não estamos encrencados, contanto que essa brincadeira cabe. Está bem, eu venci? Não, os mãozinhos. Isso não é justo. Você está preso no gelo. Ah, está bem, vocês venceram. Viva! Finalmente, posso me livrar desse trono de gelo. Meu popô estava ficando congelado. Que bom! O sol voltou. O pequeno reino está salvo. Tudo graças ao homem duende e a menina fada. Se ao menos soubéssemos suas identidades secretas... Mas nunca saberemos. Ah, ha, não há nada melhor do que navegar em alto mar, não é, Baba Plum? Não, não há nada mais entediante. Ha, ha, ha. Minha pequena flor de cerejeira. Adoro quando você fala o que pensa. Eu não gosto de passeios de barcos. Podem afundar. Não, meu barco. Ele jamais afundará. Que barulho foi esse? Acho que batemos numa pedra. Ah, o barco está afundando. Não tema, Baba Plum. Eu sei as pessoas certas para chamar. Quem ele vai chamar? Ele vai chamar o Resgate Duende. Resgate Duende? Resgate Duende? Alô, Barba Vermelha falando. Meu barco está afundando. Eu estou vendo, Barba Vermelha. Aguarde. Resgate Duende, vamos lá. Chamando todas as unidades para o lago. O barco do Barba Vermelha está afundando. Foguete dos Duendes, preparado. Avião, preparado. Helicóptero, preparado. Submarino, preparado. Resgate Duende, vamos lá. Aí vem eles. Olá, qual é o problema por aqui? Estamos afundando. Esperem, nós vamos tirá-los daí num instante. Senhor duende, baixe a garra. Baixando a garra. Aguentem, firmes, já vou erguê-los. Viva! Puxa, isso foi incrível. Aceita uma xícara de chá? Aceito, por favor. Biscoito? Uh, de gengibre. É o meu preferido. Muito obrigada, Aeromoça. Ora, não tem de quê, Baba Plum. Mais um típico dia de trabalho do Resgate Duende. Obrigada, Resgate Duende. Não há de quê. Sempre que precisar de nós, é só chamar. Bem, acho melhor começar a consertar meu barco. E nós vamos pra casa. Estou muito cansada para andar. Prefere voar? Isso me cansa mais ainda. Não está tão longe, Baba Plum. Eu me sentiria melhor se tivesse um biscoito. Posso chamar o Resgate Duende. Mas, Baba Plum, acho que o objetivo do Resgate não é dar carona às pessoas para casa. Que bobagem. O Duende Ancião Sábio disse que se precisássemos, era só chamar. Resgate Duende? Alô, aqui é Baba Plum. Estou presa perto do lago. Você disse presa? Aguarde, chegaremos aí já já. Resgate Duende, vamos lá. Qual é o problema por aí dessa vez? Minhas pernas estão cansadas. Podem me levar para casa? Quê? Baba Plum? O serviço de resgate duende é para emergências apenas. Não precisa se exaltar. Vai me levar para casa ou não? Isso que é viajar. Chá, biscoitos e uma bela vista. Pai, eu posso tentar pilotar? Não, Ben. Você não é um adulto. Isso não é justo. Adultos ficam com toda diversão. Nós queremos resgatar pessoas. Pois vocês vão ter que esperar até ficarem maiores. Obrigada, resgate duende. E não desperdice nosso tempo de novo. Encantador. O duende ancião sábio está certo, Baba Plum. O resgate duende é apenas para emergências, Baba Plum. Que bobagem. Legal. Vocês foram resgatados pelo resgate duende. Queria que a gente pudesse resgatar pessoas também. Sim! Mas os adultos bobos não deixam a gente fazer isso. Resgate duende? Ah, graças a Deus. Precisamos de ajuda, resgate duende. Qual é o problema? Uma vaca enorme está presa nas plantas espinhosas. Nós iremos já, já. Chamando todas as unidades. Vaca presa em espinhos. Preparados! Baixe a toupeira. Baixando! Soltar toupeira. Soltando! Ótimo! A toupeira pode retirar os espinhos. Não se preocupe, dona vaca. Vamos retirar a senhora daí logo, logo. Resgate duende? Socorro! Me ajude, resgate duende! Baba Plum! Eu avisei. O resgate duende é apenas para emergências. Mas isso é uma emergência! Estão presa! Está presa em quê? Num quebra-cabeça difícil? Não! Na lama! Ah! Senhor duende, assuma o resgate da vaca. Eu vou cuidar da Baba Plum. Certo! Eu não acredito que fiquei presa na lama. Mas que dia? Não tem problema. O resgate duende chegará em um minuto e estarei comendo biscoito com chá caminho de casa. Então, está presa mesmo? É claro que estou presa! O que você achou? Você não pode usar mágica para sair daí? Não! Minha varinha está longe! Entendi. Cadê o resgate duende? Será que sobrou algum biscoito? Não precisamos de um foguete para retirá-la de uma poça, Baba Plum? Não é uma poça. É uma lama muito profunda. Sei, sei, sei. Eu vou puxá-la para fora. Ah! É uma lama muito profunda. Eu disse. Sem problema. Vou chamar o resgate duende. Alô! Obrigada por chamar o resgate duende. Estamos ocupados no momento. Por favor, tente mais tarde. Eles virão? Não. Então, o que faremos agora? Ah, gritar por socorro. Socorro! Socorro! Ouçam! Tem alguém gritando por socorro. Socorro! Socorro! Eles precisam de resgate. Nós vamos resgatá-los. Podemos ser o resgate infantil. Viva! Resgate infantil, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Ben, Holly! Somos o resgate infantil. Ainda bem que estão aqui. Vocês estão presos? Sim! Lançar, Gaston! Eu vou jogar essa corda com laço em volta da cintura de vocês. Fiquem parados. Está bem. Puxa, Gaston! Puxa! Viva! Mas e eu? Fico aqui? Essa não. Não vamos pegar o doente ao ser um sábio a tempo. Já sei. Eu acho que posso tirá-lo da lama com mágica. Ah, sim. Boa ideia, Holly. Não, não, não. Mágica não. Não, eu quero ser resgatado corretamente. Mas isso é correto. Mágica é trapaça. Por favor, me deixe usar mágica ou então não vamos conseguir tirá-lo daí. Sem mágica. Por favor! Não, 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 não. Mágica, por favor. Viva! Muito bem, resgate infantil. Alô? O senhor nos chamou, duende ancião sábio. Qual é o problema por aqui? Ah, nada. Sem problema. Duende ancião sábio, o senhor devia saber que não é certo chamar o resgate duende sem motivo. Mas, mas... Mas não foi sem motivo. O resgate infantil teve que nos resgatar da lama. Oh, nesse caso, acho que todos vocês merecem uma carona para casa. Oh, que bom. Biscoitos. Ah, isso sim é viajar. Tem mais biscoitos de gengibre aí? Tem. Biscoitos? Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Hora de dormir, Princesa Holly. Vista seu pijama. Sim, Baba Plum. Roupas virem... Camisola. Levarei você para a cama por mágica. E por mágica escovarei seu cabelo. Ah, mágica é tão legal. O que faríamos sem a mágica? Duendes não usam mágica. Os duendes são birutas. Eles não gostam nem sequer de falar de mágica. Mágica, mágica, mágica. Amanhã é o grande dia. O que tem amanhã, Duende Ancião Sábio? Quando vem a lua azul, a magia das fadas para de funcionar. Para de funcionar? Sim, por um dia inteiro. Do amanhecer ao pôr do sol, será o grande dia sem mágica. Por quê? Ninguém sabe por quê. Apenas que quando a lua fica azul, a magia não funciona. Uh, fadas sem mágica. Por um dia inteiro. Amanheceu. Camisola, vire uma roupa. Oh, minha varinha não está funcionando. Papai, papai, minha varinha não está funcionando. A minha também não. A minha também não. Varinha, varinha. Ah, a mágica parou. Como eu vou fazer para me vestir sem usar mágica? Vamos ter que nos vestir do jeito antigo, usando as mãos. As mãos? Fique calmo, querido. Vamos tomar café da manhã enquanto pensamos sobre o que fazer. Tem razão. Baba Plã, faça parecer um café. Certamente, vossa majestade. Abra cadabra, pede... Ah, eu esqueci. Minha varinha não funciona. O que está acontecendo? Por que não há mais mágica? Feliz dia sem mágica. Hã? O quê? Você não sabe? Toda lua azul é dia sem mágica. Ah, é claro. Sim. E vejo que todos vocês ainda estão com roupas de dormir. Já tomaram café da manhã? Não. Viram só, crianças. Quando as fadas ficam sem a mágica, elas não podem fazer nada. Veio aqui para rir de nós, duende ancião sábio. Sim. Posso muito bem transformá-lo em sapo. Fique à vontade. Abra cadabra. Como podem ver, crianças, as varinhas mágicas não funcionam hoje. Holly, quer que a gente te ajude? Ah, obrigada, Bama. Todos podemos tratar. Feliz dia sem mágica. Tchau. Normalmente, eu balanço a varinha e a água quente aparece na banheira. Com um monte de lindas bolhas. Já tentam abrir as torneiras? Torneiras? Oh, então é para isso que essas coisas servem. Coloque os pés nos sapatos e estará vestida sem mágica. E é assim que você escova o cabelo. É muito divertido. Como vou lavar a louça suja sem usar mágica? Vamos ajudá-la a lavar a planta. Ah, muito obrigada. Duendes são bons em lavar louça. E somos duendes! É com isso que a gente liga o aparelho de televisão. E a previsão para o Pequeno Reino hoje será de dia claro em todas as partes. Ah, muito bom. E isso funciona assim. Interessante. Feliz dia sem mágica, senhor duende. É, duende ancião sábio. Estamos com um pequeno problema na fábrica de brinquedos. Oh, então é melhor eu dar uma olhada. Que estranho. A escada rolante não está funcionando. Sim, duende ancião sábio. Nada está funcionando. Toda fábrica está parada. Mas a fábrica dos duendes nunca para. Oh, ela parou. Não podemos mais fazer brinquedos. Mas eu não estou entendendo. Por que tudo está parado? Acho que o senhor deveria dar uma olhada nisso. O motor dos duendes está quebrado. Ah, o motor dos duendes. É claro. O que podemos fazer? Ah, bem, não vamos nos preocupar com isso. Não nos preocupar, mas precisamos fazer brinquedos. Oh, deixa pra lá. Vamos tirar um dia de folga. Um dia de folga? É, em homenagem ao dia sem mágica. Todos nós teremos um feriado. Não há tempo para feriados. Temos um grande pedido de brinquedos para um importante cliente. Ora, o cliente pode esperar. Ah, então o senhor diga isso a ele. Alô? Papai Noel falando. Ah, é o Papai Noel? Oh, duende ancião sábio. Como anda a produção dos brinquedos? Preciso pra hoje. Ah, sim, senhor. Vossa natalidade, sem problema. Como vamos fazer para terminar todos esses brinquedos? Basta consertar o motor dos duendes. Eu lamento dizer que não dá. Por que não? Duendes podem consertar qualquer coisa. E nós somos duendes. Não tem a menor possibilidade desse motor funcionar ainda hoje. Talvez só esteja sem combustível. É, é isso. Então basta providenciarmos mais combustível. Como ele funciona? A vapor ou a gás? Não. O motor é alimentado por um combustível extremamente perigoso. Babá Plum! Faça aparecer o almoço agora. Mas não posso, majestade. É o dia sem mágica. Esqueceu? Ah, então o que nós vamos comer? Ah, que tal ir até a grande árvore dos doentes para almoçar? É muita gentileza, Ben. Nós temos muita comida lá. Sério? Então nós aceitamos sua gentil oferta. Está muito quieto aqui. Olá! Tem alguém aí? Ben, por que a escada rolante não está funcionando? Ah, eu não sei. Duende ancião sabe. O que está acontecendo? Bem, nada. Mas não há brinquedos para serem feitos? É, Ben. Temos um grande pedido para o Papai Noel. Mas não podemos fazer. Por que não? O motor dos doentes não está funcionando. Podemos consertar. Duendes são bons, Ben. Não, não, não. Não pode ser consertado. Acabou todo o combustível do motor. Ah, e que tipo de combustível ele usa? Eu não posso dizer. Eu exijo saber. Isto é segredo. Duende ancião sábio. Que combustível o motor dos duendes usa? É... Ma... Ma... Mar? Não. É... Ma... Ma... Maionete? Ma... Marshmallows? Ma... Mato seco. Mágica! Mágica! Está dizendo que o grande motor dos duendes funciona com mágica. É. Mas vocês não gostam de mágica? É. Mas ela deixa poucos resíduos na natureza e ela nunca para. A não ser hoje. É. Porque hoje é o dia sem mágica. Deve ter algum outro jeito da fábrica funcionar. Sim. A força de emergência. É claro. A força de emergência. Mas isso é só uma roda de hamster. Isso é a unidade de força de emergência. Todos os duendes na roda de hamster. Vamos alimentar a fábrica com os pés. Podemos ajudar? Boa ideia, Holly. Mas... Mas, Majestade. Isso é trabalho de duende, não trabalho de fada. Estamos todos juntos nisso. Vocês nos ajudaram hoje de manhã. Agora nós podemos ajudá-los. Um por todos e todos por um. Tudo bem. Pode ser. Muito obrigado, pessoal. A fábrica dos duendes está funcionando de novo. Viva! Vamos torcer para terminarmos a tempo. Isso. O dia está quase terminando. Oh, a mágica voltou e o motor dos duendes está funcionando novamente. Todos já podem sair da roda. Ah, que bom. O motor dos duendes está funcionando de novo. Isso não seria o motor da mágica secreta? Ah! Então, agora sabemos que os duendes usam mágica de vez em quando. Mas, pelo menos, não precisamos de mágica para nos vestirmos. Quero ver o senhor rir quando eu transformá-lo em sapo. Hoje não, Baba Plum. Hoje é o dia sem mágica. Esqueceu? Duende Ancião Sábio, o dia sem mágica já acabou. Hum? Oh. Abracadabra! Que bom. A mágica voltou. E a fábrica está funcionando novamente. E o duende Ancião Sábio é um sapo. Todas as coisas voltaram ao normal. Viva! Vai lá, Gaston. Pega. Bom garoto, Gaston. Gaston adora que a gente coce a barriguinha dele. Gaston é o melhor bicho de estimação do mundo todo. Muito bem, meninas. Chega de brincadeira. Está na hora da aula de mágica. Ah, precisamos mesmo? Sim, Strobelie. Agora, quem pode me mostrar algum truque? Ah, eu posso fazer um ovo aparecer. Ovos podem ser perigosos, mas vamos lá. Eca! Que fedor! Hum, parece que você fez aparecer um ovo de dragão. Babá Plum! Ai, é o rei. O que é que ele quer? Babá Plum! Não consigo achar a minha coroa. Por acaso, já olhou na sua cabeça? Ah, sim. Agora, cadê a minha varinha? Babá! Ah, eu preciso ir lá. Ah, o ovo do dragão está se abrindo. Meu pai disse que dragões são animais selvagens e perigosos. E eles cospem fogo. Oi, estou com medo. Vamos fugir. Ele não é lindo? Olá! Ah, ele é tão fofinho. Gaston, seja legal com o bebê dragão. Seu bichinho bobo. Como vamos chamar? Gente, que tal chamego? Não, acho que ele deve se chamar garra. É, garra. Eu gosto mais de fofo lindo. Unha de fogo. Que tal Dave? Dave, o dragão. Ei! Dave, esse é o seu novo nome. O Dave tem patas realmente enormes. Isso mostra que ele vai ficar muito grande. O que você quer, Gaston? Ah, está legal. Pega o graveto. Puxa, você é muito esperto, Dave. Ele quer que coça a barriga. Oh, que lindo. Dave é o melhor bichinho de estimação do mundo todo. Pra onde o Gaston foi? Ah, eu não sei. Tudo bem, não tem problema. Nós temos o Dave. Princesa Holly, está na hora de entrar. Ah, eu tenho que ir agora. Tchau! Tchau! Holly, o dragão está te seguindo. Não, Dave. Você deve ir pra casa agora. Mas, onde é a casa dele? Ele chegou por mágica. Acho que ele não tem casa. Não importa. Ele pode ir pra minha casa. Babá, babá! Olá, crianças. Ah, é um bebê dragão! O nome dele é Dave. E ele vai morar aqui em casa. Lamento, Holly. Não tem a menor chance do rei permitir que tenha um dragão. Ora, vejam. Um bebê dragão. Ele não é lindo. Podemos ficar com ele? É claro. Por que não poderia? Mas, pensando bem... Tirem esse dragão da minha casa! Dave pode morar na minha casa. Aposto que meus pais não se importam. Ótimo. Está resolvido. Vamos, Dave. Ben, tem certeza que seus pais não se importam? Eles vão deixar. Mas, talvez ele não precise ser visto logo de cara. Está bem. Dave, senta. Bom garoto! Pai, lembra que você disse que eu podia ter um bichinho de estimação um dia? Sim. Talvez seja a hora de ter o seu próprio bichinho. Um bicho pequeno, para começar. Que tal uma formiga? Ou um peixinho? Sim. Ou... Que tal um... Dragão! Alarme de dragão! Dragão que cospe fogo! Alarme de dragão? Salve a árvore dos doentes! Desculpe, Dave. Precisamos ajudar. Árvore dos doentes! Parre perito! Dragões cospe fogo! Opa! Ufa! Parece que agora está tudo sob controle. Enfim, voltando ao assunto, Ben. Que bicho gostaria de ter? Ah, seria o dragão. Não pode ter um dragão vivendo em seu quarto. Ele poderia incendiar toda a casa. É o bicho mais perigoso que pode haver em uma árvore. Depois do cupim, é claro. Está bem, pessoal. Meu filho vai levar o dragão embora. Onde o Dave pode morar? Que tal na casa do Gaston? Sim! Seria legal para o Gaston ter um amigo em casa. Oi, Gaston! Nós temos uma visita para você. Olha! Ele está bebendo a água do Gaston. Ele está dormindo na cama do Gaston. Ele está se sentindo bem à vontade. Ben, você não acha que o Gaston se importa de dividir a casa, acha? Não, acho que ele está gostando de ter um novo amigo. Olha! O Dave ficou maior. Melhor tirarmos ele daqui enquanto ainda podemos. Vejo que o bebê dragão está ficando maior. Pois é, babá. E é quase impossível achar um lugar adequado para ele morar. Ele precisa ir para casa. Mas onde é a casa dele? Na terra dos dragões, é claro. Porém, ela fica muito, muito longe daqui. Meu pai pode nos levar no avião dos doentes. Ele ficará feliz em ajudar. O quê? Levar um dragão que cospe fogo dentro de um avião? Nunca! O dragão voltou! Soem o alarme! Mandem esse dragão para longe daqui! Tá. Está bem, então. Levaremos o dragão. Preparar para decolar! Como está o dragão? Não cuspiu fogo nenhum, certo? Dave não é bobo, senhor duende. Ele sabe que não pode fazer isso num avião. Está tudo bem aí atrás? Ah, está sim, pai. Não faça isso de novo, Dave. Babáplan, onde fica a terra dos dragões? A terra dos dragões não consta em nenhum mapa. É o único lugar onde os dragões podem ter paz e silêncio hoje em dia. Chegamos! Terra dos dragões! Vou abrir a traseira do avião. Preparem-se para empurrá-lo. Empurrar? O Dave? Pai! Ele sabe voar, não sabe? Ah, está bem. Vou pousar. Mas não podemos demorar. Está muito quente aqui. E está tudo queimado. É. O Dave se sentirá em casa. Maravilha. Ah, agora vamos embora, sim? Babá, que tamanho tem um dragão adulto? Pense na maior coisa que você possa pensar. E é maior do que isso. Maior do que um cavalo? Muito maior. Maior do que um elefante? Sim, está quase lá. Puxa! Um dragão adulto é gigantesco! Muito bem, vamos embora. Mas nós ainda não dissemos adeus para o Dave. Certo! Rápido! Adeus, Dave! Você pertence a este lugar. Esta é a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Talvez o Dave possa ir visitá-lo um dia. Puxa! Mais dragões! Maravilha! Bom, talvez seja melhor pensarmos em partir! Podemos ficar mais um pouquinho? Não, um. Corro! Tchau, Dave! Certo! Aperte um cintos e gravamos nós! Ufa! Parece que conseguimos escapar dessa. Bom dragão, não cuspa fogo! Não cuspa fogo! Bom dragão! Está um pouco quente aqui. Vamos abrir a porta e deixar entrar um ventinho. O Gaston quer brincar. Vai, Gaston! Pega o graveto! Oh! A porta de trás está aberta! O Gaston é o melhor bichinho do mundo todo! A aventura de hoje começa no pequeno castelo. A creche de Daisy e Poppy. Pum! 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 Daisy! Poppy! Não falam isso! Não! Não! Que barulhinho é essa? Mãe, as gêmeas estão fazendo bagunça. Elas não deviam estar na creche? Majestade, nós estamos sem creche há várias semanas. Sério? Por que isso? O problema foi que todas as criancinhas ficavam juntas em um lugar. Mas essa não é a ideia de uma creche? Bem, é sim. Mas imagine, tinha a Raspberry, até a varinha dela é rude. A neto, ela tem uma urtiga em seu chapéu. O Tarkin. Tarkin gosta muito da creche. A Daisy e a Poppy. Todos eles juntos é bem complicado. O que houve com a ótima professora? A senhora Fatheringill. Bom dia, crianças. Eu sou a senhora Fatheringill. Elas a fizeram desaparecer. Desaparecer? Só sobraram os sapatos dela. Agora ninguém mais quer ser professora e a creche está fechada. Mas quanto alvoroço só por uma bobagem. Já sei. Eu serei a professora da creche e a Baba Plan pode ser minha assistente. Eu até gostaria. Mas é que estou muito ocupada. Vou ligar para minha amiga, senhora Duende, então. Ela pode ser minha assistente. Alô? Senhora Duende falando. Alô? É a Rainha Tistel. Oh! Vossa Majestade! Quero saber se estarei interessada em um novo trabalho. Trabalho? Claro! Para trabalhar comigo. Isso seria uma honra, Rainha Tistel. Como professora assistente lá na creche. Alô? Alô? Oh! Acho que a ligação caiu. Bom, ela parece eu gostar bastante. Eu vou até lá buscá-la. Tem certeza que quer ser a professora, mamãe? As crianças às vezes são muito levadas. Sem problema. Terei a senhora Duende para me ajudar. Olá! A senhora Duende está? Lamento. Mas a senhora Duende teve que partir de repente. Ela não está aqui. Ah, olá, mãe. Ah, olá. Eu acabei de voltar. Perfeito. Daisy e Poppy estão tão felizes porque você vai ajudar na creche. Bom, contanto que sejam apenas Daisy e Poppy... Ah, não. Os amiguinhos delas também. Maravilha. Ah, está trancada. Que pena. Nada de creche. Não se preocupe. Eu tenho a chave. Maravilha. Uma arrumação e logo estará tudo perfeito. Oh, vejam! Os sapatos da senhora Faderenguil. Para onde ela foi? Ninguém sabe. Ela apenas desapareceu. Vamos lá. As crianças já estão para chegar. Soubemos que vão reabrir a creche, mas não estávamos acreditando. E que pobre pessoa é a nova professora. Ah, eu. Na verdade. E eu sou a professora assistente. Tarkin estava sentindo falta da creche. Tarkin gosta muito da creche. A Raspberry também. E a Nittle também. Entre, crianças. Oh, ela me espetou. Olá, eu sou a nova professora da creche. E esta é minha assistente, a senhora... Ela se escondeu embaixo da mesa. É, olá, crianças. Sou a senhora duende. Relaxe, senhora duende. Não há com o que se preocupar comigo no controle. Agora, crianças, vamos... Elas fizeram a rainha desaparecer. Só o que restou foi a roupinha dela. Crianças, o que vocês fizeram com a rainha? Sumiu. Desapareceu. Alô? Alô, rainha Tisto. As crianças me transportaram para outro lugar. Mas voltarei assim que conseguir descobrir... Onde eu estou. Terá que cuidar da turma até eu voltar. Oh, está bem. Tchau. Senhora duende, é a professora agora. Sou. Fique calma, senhora duende. Sei que vai conseguir. Está no comando. Ah, não é melhor recolher as varinhas? Boa ideia, Ben. Está bem, pessoal. Vamos fazer uma brincadeira. Ela se chama Esconder a Varinha. Vamos pegar as varinhas e escondê-las nesta gaveta. Ótimo. Agora, vamos fazer um lindo desenho. O que vamos desenhar? Borboletas? Coelhinhos? Dinossauros! Tarkin gosta muito de dinossauros. Ah, está bem. Dentes grandes! Ótimo! Agora usem a imaginação. Vamos todos fechar os olhinhos e imaginar como eram as coisas no tempo dos dinossauros. Ah, tem certeza que essa é uma boa ideia? Eles estão felizes e quietos. Imaginem os vulcões em chamas e a densa selva e os dinossauros. Façam de conta que vocês estão lá. Ah, o que foi isso? Acho que a escola se moviu. Daisy, Poppy, vocês fizeram alguma coisa? Tudo bem, Holly. Eles estão muito comportados e já já vão embora. Que maravilha de silêncio. Por que está tão diferente hoje? É hora de buscar as gêmeas. Ah, as gêmeas. Por isso está tão calmo. Certo, babá? Já estou indo. Olá. Também vieram buscar seus filhos? Sim. Onde está a creche? Sou eu. Puxa, da última vez as crianças fizeram a professora desaparecer. Desta vez foi a escola inteira. Vamos para casa. Muito bem, senhora duende. Até que não foi tão ruim. Tirando o desaparecimento da rainha. Ah, é. A rainha. Até amanhã, crianças. Não corram. Oh, o que é isso? Daisy, Poppy, para onde vocês nos mandaram? Dinossauro! Dinossauro! Oh, não! Elas nos fizeram voltar no tempo. Para a terra dos dinossauros. Como vamos voltar para casa de novo? Sem pânico. Para tudo tem uma solução. Tudo bem. Estamos presos na terra dos dinossauros. 65 milhões de anos no passado. E qual é a solução? Estou pensando. Eu tive uma ideia. Talvez eu possa trazer a escola de volta com mágica. Não custa nada tentar. Abracadabra! O mais importante é não ficar nervoso. Ah, a escola sumiu. Podemos ficar nervosos agora, mãe? Podem. É a escola. Viva! Bem-vindos de volta, crianças. Ah, não tem ninguém? Presos na terra dos dinossauros sem ter como voltar. Não se preocupe. Deve haver uma solução. Pense, senhora doente. Pense. O que é isso? É um dinossauro? Eu não tenho certeza. Uma mulher das cavernas. Sapatos! Sapatos! Espere um pouco. E a senhora Faderinguil? A professora perdida. Estou presa aqui há séculos. Ainda bem que vieram finalmente me resgatar. Bem, nós também precisamos ser resgatados, na verdade. Se ao menos a mamãe estivesse aqui... É. A rainha poderia nos levar para casa. Mas a rainha está aqui. Eu a vi hoje pela manhã. Viva! Mas ela foi levada por um desses pterodáctilos. Só ficaram a varinha dela e o celular também. Senhora Faderinguil, sabe onde o pterodáctilo mora? Eles vivem na montanha assustadora. Posso levá-los lá, se quiserem. Está bem. Vamos, crianças. Mãos dadas. Fiquem juntinhos. Senhora Faderinguil. Por que se chama montanha assustadora? Ah, entendi. Vejam, é a rainha. Olá, pessoal. Mamãe, você está bem? Sim, mas eu estou presa. Ele não quer levantar o pé. Vou escalar e fazer cócegas no pterodáctilo. Doentes são muito bons em fazer cócegas. E eu sou um doente. Cuidado, Ben. Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Cosquinha, cosquinha. Viva! Aqui sua varinha. Mamãe. Obrigada, pessoal. Agora, acho que é melhor todos voltarmos para casa. Viva! Voltamos! Meus sapatos! Tudo voltou. Ah, olá. Olá, pessoal. Eu já estava ficando preocupado. Acho que correu tudo muito bem para o primeiro dia. E a boa notícia é que achamos a senhora Faderinguil. Olá! Seja bem-vinda, senhora Faderinguil. Imagino que queira descansar um pouco. Ah, eu quero sim, majestade. Obrigada. Vai precisar recuperar as forças antes de começar a dar aulas na creche de novo. Missy Fogel! Oi, pessoal. Oi, Ben. Não sou o Ben. Você é, sim. Ben é o meu nome comum. Mas quando eu boto minha fantasia de super-herói, eu viro o Homem-Doente. E o que o Menino-Doente faz? Homem-Doente. Ele sabe correr, e pular, e voar. Isso aí não é voar. Isso aqui é voar. Ah, mas eu posso voar. No Duente Móvel. Mas esse aí é só o Gaston. Não, esse é meu Duente Móvel. O Duente Móvel pode andar em terra, mar ou no ar. Podemos ser super-heróis também. Isso! Eu serei a Menina Fada. Eu serei o Capitão Biruta. Eu serei o garoto mais forte do mundo. E nós podemos fazer coisas boas e ajudar as pessoas. Esperem. Não podemos ser todos bonzinhos. Alguém tem que ser o malvado. O quê? Você sabe. O super-vilã. Eu posso ser a super-vilã? Tudo bem, Strawberry. Eu posso ajudar as pessoas também? Não. Você tem que tentar tomar o controle do mundo. Do mundo inteiro? Bem, a gente pode começar pelo pequeno reino. E eu vou tentar detê-la. Está bem. Eu vou ser a Rainha do Gelo. Strawberry Rainha do Gelo. Strawberry Carinha de Gelo? Rainha do Gelo. Não Carinha. Super-vilões sempre têm uma gangue. Nós seremos a gangue. Então, será o Homem Doente e a Garota Fada contra Strawberry Rainha do Gelo e sua gangue. Os bonzinhos vencerão. Os vilões vencerão. Não, os bonzinhos vencerão. Para o Doente Móvel. Vamos lá, Menina Fada. Passa o pior que puder, Rainha do Gelo. Está bem, Menina Fada. Tchau. Eu sou a Rainha do Gelo. Talvez eu deva esfriar um pouco as coisas. Aqui está um gelo. Isso. Está um gelo porque eu sou a Rainha do Gelo. Desculpe. Puxa. Mas que frio. É, e bem no meio do verão. Muito estranho. Muito estranho mesmo. De repente ficou frio. Aposto que a Rainha do Gelo tem alguma coisa a ver com isso. Sim. Vamos para a Duende Caverna. Esta é apenas a casa do Gaston. Bem, hoje é a nossa Duende Caverna. Este é o Duende Computador. Eu mesmo que inventei. Mas é só uma caixa de papelão. Ah, como eu imaginei. Strawberry, Rainha do Gelo, fez ficar frio de propósito. Mas como você sabe disso? Não tem nada na tela. Ah, é de faixa e conta. Lembra, Holly? Oh, tá. O computador não funciona de verdade. Isso seria loucura. Oh! Ha, 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 ha. Sou eu, a Rainha do Gelo. Como se atreve, menino doente? Homem doente, e como você fez isso? Esse computador é só uma caixa de papelão. Eu posso fazer qualquer coisa. Foi eu quem fiz ficar frio. Ah, eu não diria que está tão frio. Não. Não estamos nem usando luvas. Ah, é? Eu posso deixar mais frio se vocês quiserem. Faça seu pior. Você jamais deterá o homem doente e a menina fada. Isso é o que nós vamos ver. Ha, 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 ha. Ben, hora do almoço. Ah, eu tenho que ir. Vai ter pizza para o almoço. Pizza? Podemos ir também? Podemos? Por favor. Está bem. Vocês todos podem comer pizza. Ah, você chegou. Eu estava ficando preocupada com esse tempo maluco. Mãe, meus amigos vieram almoçar também. Você deixa? Claro que sim. Somos super-heróis. E super-vilões. Ha, ha, ha. Que legal. Quem quer pizza? Eu quero. Não podemos demorar muito. Eu tenho que controlar o mundo. E o Ben e eu temos que salvar o mundo. Que bom. Então vão precisar de muita força. Qual é o melhor jeito de tomar o controle do mundo? Você é a rainha do gelo. Poderia fazer nevar. É, talvez eu faça. Obrigada, menina fada. Venha. Vamos continuar a brincadeira. Nós vamos para o nosso esconderijo secreto. Nós também. Tchau. Tchau. Tá bom. Agora eu vou fazer nevar. Neve, 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 neve. Ha, ha, ha. Agora também está nevando? No verão? Ah, mas isso é ridículo. Do Agency eu sabe. Do Agency eu sabe. Tem uma coisa que o senhor precisa ver. Hã? O que é? Venha comigo. Eu vou lhe mostrar. Fica muito longe daqui. Eu estou congelando. Chegamos. Vejam. Mas o que é isso? Onde nós estamos? Na linha de fronteira do pequeno reino. E a neve para aqui. Neve? Sem neve. Neve? Sem neve. Neve? Sim. Obrigado, senhor Duende. Nós já entendemos. Sem neve. Mas o que está causando esta estranha neve? É mágica. Mágica. E eu aposto minha barba que foi a Babá Plum que fez isso. Babá Plum. O que quer que esteja fazendo, pare. O quê? Com a roupa? Não. A neve. Não é minha culpa. Ah, por favor, Babá. É sempre culpa sua. Não, normalmente é minha culpa, mas hoje não é. Então quem poderia estar fazendo isso? Talvez seja um super vilão. Ah, não seja ridícula, Babá Plum. Por que estaria sendo ridícula? Porque super vilões não existem. E quanto aos super heróis? Super heróis também não existem. É só um monte de tolice. Então o que é aquilo? É um símbolo de super herói no céu. Ah, vamos descobrir de onde está vindo. Agora, quando as pessoas do mundo precisarem te ajuda, elas saberão onde achar a doente caverna. É sério? As pessoas vão mesmo nos pedir ajuda? Bem, não. É só uma brincadeira. Ninguém vai realmente bater na nossa porta. Olá, tem alguém aí? Essa voz é do meu pai. Alguém em casa? Não é aqui que o Gaston mora? Talvez um super herói more aqui também. Esta é a coisa mais tola que eu já ouvi em toda a minha vida. Olá, aqui é o Homem Duende e a Menina Fada. Nós somos super heróis. Viram? Eu disse. Homem Duende? Quem é o Homem Duende? Podemos entrar? Não, temos que manter as nossas identidades secretas, ah, secretas. Podem nos ajudar? O pequeno reino inteirinho está coberto de neve. Sim, isso foi obra da Rainha do Gelo, porque ela é uma super vilã. Ouviu uma super vilã? Está bem, está bem. Deixe seu problema com o Homem Duende e a Menina Fada. Nós cuidaremos de tudo. Obrigada, Menino Duende. Ah, Homem Duende. Nós temos que achar o esconderijo secreto da Strawberry e pedir para ela parar com a neve. Em todo o pequeno reino está um frio congelante. Inclusive aqui dentro. Sim, meu papai está ficando gelado sentado no trono de gelo. Você não pode virar a Rainha da Luz do Sol, pelo menos? É tarde demais agora. Sou a Strawberry, Rainha do Gelo. O esconderijo da Strawberry deve ser por aqui em algum lugar. Precisamos procurar o lugar onde uma super vilã Rainha do Gelo provavelmente viveria. Ah, como aquele? Puxa, um palácio de gelo gigante. Isso é melhor do que a Duende Caverna, com certeza. Não é não. Isso é só exibição. Não tão rápido, Strawberry, Rainha do Gelo. O que o traz aqui, Menino Duende? Homem Duende! Eu vim aqui para deter você. Mas você não pode me deter. Eu sou a Rainha do Gelo. Que frio. Strawberry, os adultos não estão gostando nadinha de toda essa neve congelante, sabia? Opa, é mesmo? É. Estamos encrencados? Acho que não estamos encrencados, contanto que essa brincadeira cabe. Está bem, eu venci? Não, os mãozinhos. Isso não é justo. Você está preso no gelo. Ah, está bem. Vocês venceram. Viva! Finalmente! Posso me livrar desse trono de gelo. Meu popô estava ficando congelado. Que bom! O sol voltou. O Pequeno Reino está salvo. Tudo graças ao Homem Duende e a Menina Fada. Se ao menos soubéssemos suas identidades secretas... Mas nunca saberemos. Vai lá, Gaston. Pega. Bom garoto, Gaston. Gaston adora que a gente coce a barriguinha dele. Gaston é o melhor bicho de estimação do mundo todo. Muito bem, meninas. Chega de brincadeira. Está na hora da aula de mágica. Precisamos mesmo? Sim, Shrobelly. Agora, quem pode me mostrar algum truque? Eu posso fazer um ovo aparecer. Ovos podem ser perigosos, mas vamos lá. Caraca, que fedor. Parece que você fez aparecer um ovo de dragão. Babá Plum! É o rei. O que ele quer? Babá Plum! Não consigo achar a minha coroa. Por acaso já olhou na sua cabeça? Ah, sim. Agora, cadê a minha varinha? Babá! Ah, eu preciso ir lá. Ah, o ovo do dragão está se abrindo. Meu pai disse que dragões são animais selvagens e perigosos. E eles cospem fogo. Ai, estou com medo. Vamos fugir. Ah! Ele não é lindo? Olá! Ah, ele é tão fofinho. Gaston, seja legal com o bebê dragão. Seu bichinho bobo. Como vamos chamar? Gente, que tal chamego? Não, acho que ele deve se chamar garra. É, garra. Eu gosto mais de fofo lindo. Unha de fogo. Que tal Dave? Dave, o dragão. É! Dave, esse é o seu novo nome. O Dave tem patas realmente enormes. Isso mostra que ele vai ficar muito grande. O que você quer, Gaston? Ah, está legal. Pega o graveto. Puxa! Você é muito esperto, Dave. Ele quer que coce a barriga. Oh! Que lindo! Dave é o melhor bichinho de chumação do mundo todo. Oh! Para onde o Gaston foi? Ah, eu não sei. Tudo bem, não tem problema. Nós temos o Dave. Princesa Holly, está na hora de entrar. Oh, eu tenho que ir agora. Tchau! Holly, o dragão está te seguindo. Não, Dave. Você deve ir para casa agora. Mas onde é a casa dele? Ele chegou por mágica. Acho que ele não tem casa. Não importa. Ele pode ir para a minha casa. Babá, babá! Olá, crianças. Ah! É um bebê dragão! O nome dele é Dave. E ele vai morar aqui em casa. Lamento, Holly. Não tem a menor chance do rei permitir que tenha um dragão. Ora, vejam. Um bebê dragão. Ele não é lindo. Podemos ficar com ele? É claro. Por que não poderia? Mas pensando bem... Tirem esse dragão da minha casa! Oh! Dave pode morar na minha casa. Aposto que meus pais não se importam. Ótimo. Está resolvido. Vamos, Dave. Ben, tem certeza que seus pais não se importam? Eles vão deixar. Mas talvez ele não precise ser visto logo de cara. Está bem. Dave, senta. Bom garoto. Pai, lembra que você disse que eu podia ter um bichinho de estimação um dia? Sim. Talvez seja a hora de ter o seu próprio bichinho. Um bicho pequeno, para começar. Que tal uma formiga? Ou um peixinho? Sim. Ou... Que tal um... Dragão! Alarme de dragão! Dragão que cospe fogo! Alarme de dragão? Salve a árvore dos duendes! Desculpe, Ben. Precisamos ajudar. Árvore dos duendes! Barre perito! Dragões, nós temos fogo! Ufa! Parece que agora está tudo sob controle. Enfim, voltando ao assunto, Ben. Que bicho gostaria de ter? Ah, seria o dragão. Não pode ter um dragão vivendo em seu quarto. Ele poderia incendiar toda a casa. É o bicho mais perigoso que pode haver em uma árvore. Depois do cupim, é claro. Está bem, pessoal. Meu filho vai levar o dragão embora. Onde o Dave pode morar? Que tal na casa do Gaston? Sim! Seria legal para o Gaston ter um amigo em casa. Oi, Gaston! Nós temos uma visita para você. Olha! Ele está bebendo a água do Gaston. Ele está dormindo na cama do Gaston. Ele está se sentindo bem à vontade. Ben, você não acha que o Gaston se importa de dividir a casa, acha? Não. Acho que ele está gostando de ter um novo amigo. Olha! O Dave ficou maior. Melhor tirarmos ele daqui enquanto ainda podemos. Veja que o bebê dragão está ficando maior. Pois é, babá. E é quase impossível achar um lugar adequado para ele morar. Ele precisa ir para casa. Mas onde é a casa dele? Na terra dos dragões, é claro. Porém, ela fica muito, muito longe daqui. Meu pai pode nos levar no avião dos doentes. Ele ficará feliz em ajudar. O quê? Levar um dragão que cospe fogo dentro de um avião? Nunca! O dragão voltou! Soem o alarme! Mandem esse dragão para longe daqui! Tá. Está bem, então. Levaremos o dragão. Preparar para decolar. Como está o dragão? Não cuspiu fogo nenhum, certo? Dave não é bobo, senhor duende. Ele sabe que não pode fazer isso num avião. Está tudo bem aí atrás? Está sim, pai. Não faça isso de novo, Dave. Babá Plum, onde fica a terra dos dragões? A terra dos dragões não consta em nenhum mapa. É o único lugar onde os dragões podem ter paz e silêncio hoje em dia. Chegamos! Terra dos dragões! Vou abrir a traseira do avião. Preparem-se para empurrá-lo. Empurrar o Dave? Pai! Ele sabe voar, não sabe? Ah, está bem. Vou pousar, mas não podemos demorar. Está muito quente aqui. E está tudo queimado. É. O Dave se sentirá em casa. Maravilha. Ah, agora vamos embora, sim? Babá, que tamanho tem um dragão adulto? Pense na maior coisa que você possa pensar. E é maior do que isso. Maior do que um cavalo? Muito maior. Maior do que um elefante? Sim, está quase lá. Puxa! Um dragão adulto é gigantesco! Muito bem. Vamos embora. Mas nós ainda não dissemos adeus para o Dave. Certo! Rápido! Adeus, Dave! Você pertence a este lugar. Esta é a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Talvez o Dave possa ir visitá-lo um dia. Puxa! Mais dragões! Maravilha! Bom, talvez seja melhor pensarmos em partir. Podemos ficar mais um pouquinho? Não. Corra! Tchau, Dave! Certo! Apertem os cintos e já vamos nós! Ufa! Parece que conseguimos escapar dessa. Vamos lá! Bom dragão, não cuspa fogo! Não cuspa fogo! Bom dragão! Está um pouco quente aqui. Vamos abrir a porta e deixar entrar um ventinho. O Gaston quer brincar. Vai, Gaston! Pega o graveto. Oh! A porta de trás está aberta. Viva! O Gaston é o melhor bichinho do mundo? Todo! Ahá! Não há nada melhor do que navegar em alto mar. Não é, Baba Plum? Não, não há nada mais entediante. Ahá! Minha pequena flor de cerejeira. Adoro quando você fala o que pensa. Eu não gosto de passeios de barcos. Podem afundar. Não, meu barco. Ele jamais afundará. O que barulho foi esse? Acho que batemos numa pedra. Ah! O barco está afundando. Não tema, Baba Plum. Eu sei as pessoas certas para chamar. Quem ele vai chamar? Ele vai chamar o Resgate Duende. Resgate Duende? Resgate Duende? Alô, Barba Vermelha falando. Meu barco está afundando. Eu estou vendo, Barba Vermelha. Aguarde. Resgate Duende. Vamos lá. Chamando todas as unidades para o lago. Barco do Barba Vermelha está afundando. Foguete dos Duendes, preparado. Avião preparado. Helicóptero, preparado. Submarino, preparado. Resgate Duende. Vamos lá. Ai, vinha ali. Olá. Qual é o problema por aqui? Estamos afundando. Esperem. Nós vamos tirá-los daí num instante. Senhor Duende, baixe a garra. Baixando a garra. Aguentem. Firmes. Já vou erguê-los. Viva! Puxa, isso foi incrível. Aceita uma xícara de chá? Aceito, por favor. Biscoito? Uh, de gengibre. É o meu preferido. Muito obrigada, Aeromoça. Ora, não tem de quê, Baba Plam. Mais um típico dia de trabalho do Resgate Duende. Obrigada, Resgate Duende. Não há de quê. Sempre que precisar de nós, é só chamar. Bem, acho melhor começar a consertar meu barco. E nós vamos pra casa. Estou muito cansada para andar. Prefere voar? Isso me cansa mais ainda. Não está tão longe, Baba Plam. Eu me sentiria melhor se tivesse um biscoito. Posso chamar o Resgate Duende. Mas, Baba Plam, acho que o objetivo do Resgate não é dar carona às pessoas para casa. Que bobagem. O Duende Ancião Sábio disse que se precisássemos, era só chamar. Resgate Duende? Alô, aqui é a Baba Plam. Estou presa perto do lago. Você disse presa? Aguarde, chegaremos aí já, já. Resgate Duende, vamos lá. Qual é o problema por aí dessa vez? Minhas pernas estão cansadas. Podem me levar para casa? Quê? Baba Plam? O serviço de resgate duende é para emergências apenas. Não precisa se exaltar. Vai me levar para casa ou não? Isso que é viajar. Chá, biscoitos e uma bela vista. Pai, eu posso tentar pilotar? Não, Ben. Você não é um adulto. Isso não é justo. Adultos ficam com toda diversão. Nós queremos resgatar pessoas. Pois vocês vão ter que esperar até ficarem maiores. Oh! Obrigada, resgate duende. E não desperdice nosso tempo de novo. Encantador. O duende ancião sábio está certo, Baba Plam. O resgate duende é apenas para emergências, Baba Plam. Que bobagem. Legal. Vocês foram resgatados pelo resgate duende. Queria que a gente pudesse resgatar pessoas também. Sim! Mas os adultos bobos não deixam a gente fazer isso. Oh! Resgate duende? Ah, graças a Deus. Precisamos de ajuda, resgate duende. Qual é o problema? Uma vaca enorme está presa nas plantas espinhosas. Nós iremos já, já. Chamando todas as unidades. Vaca presa em espinhos. Preparados! Baixa a toupeira. Baixando! Soltar a toupeira. Soltando! Ótimo! A toupeira pode retirar os espinhos. Não se preocupe, dona vaca. Vamos retirar a senhora daí logo, logo. Resgate duende? Socorro! Me ajude, resgate duende. Baba Plam! Eu avisei. O resgate duende é apenas para emergências. Mas isso é uma emergência! Estão presa! Está presa em quê? Num quebra-cabeça difícil? Não! Na lama! Ah! Senhor duende, assuma o resgate da vaca. Eu vou cuidar da Baba Plam. Certo! Eu não acredito que fiquei presa na lama. Mas que dia? Não tem problema. O resgate duende chegará em um minuto e estarei comendo biscoito com chá caminho de casa. Então, está presa mesmo? É claro que estou presa. O que você achou? Você não pode usar mágica para sair daí? Não! Minha varinha está longe. Entendi. Cadê o resgate duende? Será que sobrou algum biscoito? Não precisamos de um foguete para retirá-la de uma poça, Baba Plam? Não é uma poça. É uma lama muito profunda. Sei, sei, sei. Eu vou puxá-la para fora. Ah! É uma lama muito profunda. Eu disse. Sem problema. Vou chamar o resgate duende. Alô! Obrigada por chamar o resgate duende. Estamos ocupados no momento. Por favor, tente mais tarde. Eles virão? Não. Então, o que faremos agora? Ah, gritar por socorro. Socorro! Socorro! Ouçam! Tem alguém gritando por socorro. Socorro! Socorro! Eles precisam de resgate. Nós vamos resgatá-los. Podemos ser o resgate infantil. Viva! Resgate infantil, vamos lá. Vamos, vamos, vamos! Ben, Holly! Somos o resgate infantil. Ainda bem que estão aqui. Vocês estão presos? Sim! Lançar, Gaston! Eu vou jogar essa corda com laço. E volta da cintura de vocês. Fiquem parados. Está bem. Puxe, Gaston! Puxe! Viva! Mas e eu, fico aqui? Essa não. Não vamos pegar o doente ou ser um saco a tempo. Já sei. Eu acho que posso tirá-lo da lama com mágica. Ah, sim. Boa ideia, Holly. Não, não, não. Mágica não. Eu quero ser resgatado corretamente. Mas isso é correto. Mágica é a trapaça. Por favor, me deixe usar mágica ou então não vamos conseguir tirá-lo daí. Sem mágica. Por favor! Não, 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 não. Mágica, por favor. Viva! Muito bem, resgate infantil. Alô, o senhor nos chamou, Duende Ancião Sábio. Qual é o problema por aqui? Ah, nada. Sem problema. Duende Ancião Sábio, o senhor devia saber que não é certo chamar o resgate Duende sem motivo. Mas, mas... Mas não foi sem motivo. O resgate infantil teve que nos resgatar da lama. Oh, nesse caso, acho que todos vocês merecem uma carona para casa. Oh, que bom. Biscoitos. Ah, isso sim é viajar. Tem mais biscoitos de gengibre aí? Tem. Biscoitos? Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Hora de dormir, Princesa Holly. Vista seu pijama. Sim, Baba Plum. Roupas virem camisola. Levarei você para a cama por mágica. E por mágica escovarei seu cabelo. Ah, mágica é tão legal. O que faríamos sem a mágica? Duendes não usam mágica. Os duendes são birutas. Eles não gostam nem sequer de falar de mágica. Mágica, mágica, mágica. Amanhã é o grande dia. O que tem amanhã, duende ancião sábio? Quando vem a lua azul, a magia das fadas para de funcionar. Para de funcionar? Sim, por um dia inteiro. Do amanhecer ao pôr do sol, será o grande dia sem mágica. Por quê? Ninguém sabe por quê. Apenas que quando a lua fica azul, a magia não funciona. Uh, fadas sem mágica. Por um dia inteiro. Amanheceu. Camisola, vire uma roupa. Oh, minha varinha não está funcionando. Papai! Papai! Minha varinha não está funcionando. A minha também não. A minha também não. Valinha, valinha! Ah, a mágica parou. Como eu vou fazer para me vestir sem usar mágica? Vamos ter que nos vestir do jeito antigo. Usando as mãos. As mãos? Fique calmo, querido. Vamos tomar café da manhã enquanto pensamos sobre o que fazer. Tem razão. Baba Plã, faça parecer um café. Certamente, Vossa Majestade. Abra cadabra, pede... Eu esqueci. Minha varinha não funciona. O que está acontecendo? Por que não há mais mágica? Feliz dia sem mágica. Hã? O quê? Você não sabe? Toda lua azul é dia sem mágica. Ah, é claro. Sim. E vejo que todos vocês ainda estão com roupas de dormir. Já tomaram café da manhã? Não. Viram só, crianças. Quando as fadas ficam sem a mágica, elas não podem fazer nada. Veio aqui para rir de nós, duende ancião sábio. Sim. Posso muito bem transformá-lo em sapo. Fique à vontade. Abra cadabra. Como podem ver, crianças, as varinhas mágicas não funcionam hoje. Holly, quer que a gente te ajude? Ah, obrigada, Bama. Todos podemos tratar. Feliz dia sem mágica. Tchau. Normalmente, eu balanço a varinha e a água quente aparece na banheira. Com um monte de lindas bolhas. Já tentam abrir as torneiras? Torneiras? Ah, então é para isso que essas coisas servem. Coloque os pés nos sapatos e estará vestida sem mágica. E é assim que você escova o cabelo. É muito divertido. Como vou lavar a louça suja sem usar mágica? Vamos ajudá-la a lavar a planta. Ah, muito obrigada. Os duendes são bons em lavar louça. E somos duendes. É com isso que a gente liga o aparelho de televisão. E a previsão para o Pequeno Reino hoje será de dia claro em todas as partes. Ah, muito bom. E isso funciona assim. Interessante. Feliz dia sem mágica, senhor duende. É, duende ancião sábio. Estamos com um pequeno problema na fábrica de brinquedos. Oh, então é melhor eu dar uma olhada. Que estranho. A escada rolante não está funcionando. Sim, duende ancião sábio. Nada está funcionando. Toda fábrica está parada. Mas a fábrica dos duendes nunca para. Oh! Ela parou. Não podemos mais fazer brinquedos. Mas eu não estou entendendo. Por que tudo está parado? Acho que o senhor deveria dar uma olhada nisso. O motor dos duendes está quebrado. Ah, o motor dos duendes, é claro. O que podemos fazer? Bem, não vamos nos preocupar com isso. Não nos preocupar, mas precisamos fazer brinquedos. Oh, deixa pra lá. Vamos tirar um dia de folga. Um dia de folga? É, em homenagem ao dia sem mágica. Todos nós teremos um feriado. Não há tempo para feriados. Temos um grande pedido de brinquedos para um importante cliente. Ora, o cliente pode esperar. Ah, então o senhor diga isso a ele. Alô? Oh, oh, oh! Papai Noel falando! Ah, é o Papai Noel? Oh, duende ancião sábio. Como anda a produção dos brinquedos? Preciso pra hoje. Ah, sim, senhor. Vossa natalidade, sem problema. Como vamos fazer para terminar todos esses brinquedos? Basta consertar o motor dos duendes. Eu lamento dizer que não dá. Por que não? Duendes podem consertar qualquer coisa. E nós somos duendes! Não tem a menor possibilidade desse motor funcionar ainda hoje. Talvez só esteja sem combustível. É, é isso. Então basta providenciarmos mais combustível. Como ele funciona? A vapor ou a gás? Não! O motor é alimentado por um combustível extremamente perigoso. Babá Plã! Faça aparecer o almoço agora. Mas não posso, majestade. É o dia sem mágica. Esqueceu? Ah, então o que nós vamos comer? Ah, que tal ir até a grande árvore dos duendes pra almoçar? É muita gentileza, Ben. Nós temos muita comida lá. Sério? Então nós aceitamos sua gentil oferta. Está muito quieto aqui. Olá! Tem alguém aí? Ben, por que a escada rolante não está funcionando? Ah, eu não sei. Duende ancião sabe. O que está acontecendo? Bem, nada. Mas não há brinquedos para serem feitos? É, Ben. Temos um grande pedido para o Papai Noel. Mas não podemos fazer. Por que não? O motor dos duendes não está funcionando. Podemos consertar. Duendes são bons, hein? Não, não, não. Não pode ser consertado. Acabou todo o combustível do motor. Ah, e que tipo de combustível ele usa? Eu não posso dizer. Eu exijo saber. Isto é segredo. Duende ancião sábio. Que combustível o motor dos duendes usa? É... Má... Má... Má? Não! É... Má... Má... Maionese? Má... Marshmallows? Má... Mato seco. Mágica! Mágica! Está dizendo que o grande motor dos duendes funciona com mágica? É... Mas vocês não gostam de mágica? É... Mas ela deixa poucos resíduos na natureza e ela nunca para. A não ser hoje. É... Porque hoje é o dia sem mágica. Deve ter algum outro jeito da fábrica funcionar. Sim! A força de emergência! É claro! A força de emergência! Mas isso é só uma roda de hamster. Isso é a unidade de força de emergência. Todos os duendes na roda de hamster! Vamos alimentar a fábrica com os pés! Podemos ajudar? Boa ideia, Holly! Mas... Mas, Majestade... Isso é trabalho de duende, não trabalho de fada. Estamos todos juntos nisso. Vocês nos ajudaram hoje de manhã. Agora nós podemos ajudá-los. Um por todos e todos por um. Tudo bem, pode ser. Muito obrigado, pessoal. A fábrica dos duendes está funcionando de novo. Viva! Vamos torcer para terminarmos a tempo. Isso! O dia está quase terminando. A mágica voltou e o motor dos duendes está funcionando novamente. Todos já podem sair da roda! Ah! Que bom! O motor dos duendes está funcionando de novo. Isso não seria o motor da mágica secreta? Ah! Então agora sabemos que os duendes usam mágica de vez em quando. Mas, pelo menos, não precisamos de mágica para nos vestirmos. Quero ver o senhor rir quando eu transformá-lo em sapo. Hoje não, Baba Plum. Hoje é o dia sem mágica. Esqueceu? Ah, duende ancião sábio, o dia sem mágica já acabou. Hum? Oh! Abracadabra! Que bom! A mágica voltou. E a fábrica está funcionando novamente. E o duende ancião sábio é um sapo. Todas as coisas voltaram ao normal. Viva! A aventura de hoje começa no pequeno castelo. A creche de Daisy e Poppy. Pum! 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 Ah! Daisy! Poppy! Pum! Pum! Daisy! Poppy! Não façam isso! Pum! Pum! Que barulhinha é essa? Mãe, as gêmeas estão fazendo bagunça. Elas não deviam estar na creche? Majestade, nós estamos sem creche há várias semanas. Sério? Por que isso? O problema foi que todas as criancinhas ficavam juntas em um lugar. Mas essa não é a ideia de uma creche? Bem, é sim. Mas imagine. Tinha a Raspberry. Até a varinha dela é rude. A Nettle. Ela tem uma urtiga em seu chapéu. O Tarkin. Tarkin gosta muito da creche. A Daisy e a Poppy. Pum! Pum! Todos eles juntos é bem complicado. O que houve com a ótima professora? A senhora Fatheringill. Bom dia, crianças. Eu sou a senhora Fatheringill. Elas a fizeram desaparecer. Só sobraram os sapatos dela. Agora ninguém mais quer ser professora e a creche está fechada. Mas quanto alvoroço só por uma bobagem. Já sei. Eu serei a professora da creche e a Baba Plan pode ser minha assistente. Eu até gostaria. Mas é que estou muito ocupada. Vou ligar para minha amiga, senhora Duende, então. Ela pode ser minha assistente. Alô? Senhora Duende falando. Alô? É a Rainha Tistel. Oh! Vossa Majestade! Quero saber se estarei interessada em um novo trabalho. Trabalho? Claro! Para trabalhar comigo. Isso seria uma honra, Rainha Tistel. Como professora assistente lá na creche. Alô? Alô? Oh! Acho que a ligação caiu. Bom, ela parece eu gostar bastante. Eu vou até lá buscá-la. Tenho certeza que quer ser a professora, mamãe? As crianças, às vezes, são muito levadas. Sem problema. Terei a senhora Duende para me ajudar. Olá! A senhora Duende está? Lamento. Mas a senhora Duende teve que partir de repente. Ela não está aqui. Ah! Olá, mãe! Ah! Olá! Eu... Acabei de voltar. Perfeito! Daisy e Poppy estão tão felizes porque você vai ajudar na creche. Bom, contanto que sejam apenas Daisy e Poppy... Ah, não. Os amiguinhos delas também. Maravilha! Ah, está trancada. Que pena. Nada de creche. Não se preocupe. Eu tenho a chave. Maravilha. Uma arrumação e logo estará tudo perfeito. Oh, vejam! Os sapatos da senhora Faderenguil. Para onde ela foi? Ninguém sabe. Ela apenas desapareceu. Vamos lá. As crianças já estão para chegar. Soubemos que vão reabrir a creche, mas não estávamos acreditando. E que pobre pessoa é a nova professora? Ah, eu. Na verdade. E eu sou a professora assistente. Tarkin estava sentindo falta da creche. Tarkin gosta muito da creche. A Raspberry também. E a Nito também. Entre, crianças. Oh, ela me espetou. Olá, eu sou a nova professora da creche. E esta é minha assistente, a senhora... Ela se escondeu embaixo da mesa. É, olá, crianças. Sou a senhora duende. Relaxe, senhora duende. Não há com o que se preocupar comigo no controle. Agora, crianças, vamos... Elas fizeram a rainha desaparecer. Só o que restou foi a roupinha dela. Crianças, o que vocês fizeram com a rainha? Sumiu. Desapareceu. Alô? Alô, rainha Tisto. As crianças me transportaram para outro lugar. Mas voltarei assim que conseguir descobrir... Onde eu estou. Terá que cuidar da turma até eu voltar. Oh, está bem. Tchau. Senhora duende, é a professora agora. Sou. Fique calma, senhora duende. Sei que vai conseguir. Está no comando. Ah, não é melhor recolher as varinhas? Boa ideia, Ben. Está bem, pessoal. Vamos fazer uma brincadeira. Ela se chama Esconder a Varinha. Vamos pegar as varinhas e escondê-las nesta gaveta. Ótimo. Agora, vamos fazer um lindo desenho. O que vamos desenhar? Borboletas? Coelhinhos? Dinossauros. Tarkin gosta muito de dinossauros. Ah, está bem. Dentes grandes. Ótimo. Agora, usem a imaginação. Vamos todos fechar os olhinhos e imaginar como eram as coisas no tempo dos dinossauros. Ah, tem certeza que essa é uma boa ideia? Eles estão felizes e quietos. Imaginem os vulcões em chamas e a densa selva e os dinossauros. Façam de conta que vocês estão lá. Oh, o que foi isso? Acho que a escola se moveu. Daisy, Poppy, vocês fizeram alguma coisa? Tudo bem, Holly. Eles estão muito comportados e já já vão embora. Que maravilha de silêncio. Por que está tão diferente hoje? É hora de buscar as gêmeas. Ah, as gêmeas. Por isso está tão calmo. Certo, babá? Já estou indo. Olá, também vieram buscar seus filhos? Sim. Onde está a creche? Onde está a creche? Sou milho. Puxa. Da última vez as crianças fizeram a professora desaparecer. Desta vez foi a escola inteira. Vamos para casa. Muito bem, senhora duende. Até que não foi tão ruim. Tirando o desaparecimento da rainha. Ah, é. A rainha. Até amanhã, crianças. Não corram. Oh, o que é isso? Daisy, Poppy, para onde vocês nos mandaram? Dinossauro! Dinossauro! Oh, não! Elas nos fizeram voltar no tempo. Para a terra dos dinossauros. Como vamos voltar para casa de novo? Sem pânico. Para tudo tem uma solução. Tudo bem. Estamos presos na terra dos dinossauros. 65 milhões de anos no passado. E qual é a solução? Estou pensando. Eu tive uma ideia. Talvez eu possa trazer a escola de volta com mágica. Não custa nada tentar. Abra! Cadabra! O mais importante é não ficar nervoso. Ah, a escola sumiu. Podemos ficar nervosos agora, mãe? Podem. É a escola. Viva! Bem-vindos de volta, crianças. Ah, não tem ninguém? Presos na terra dos dinossauros sem ter como voltar. Ah, não se preocupe. Deve haver uma solução. Pense, senhora doente. Pense. O que é isso? É um dinossauro? Eu não tenho certeza. Uuuh! 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 Uma mulher das cavernas! Uuuh! 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 Sapatos! 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 Espere um pouco. E a senhora Faderinguil? A professora perdida! Estou presa aqui há séculos. Ainda bem que vieram finalmente me resgatar. Bem, nós também precisamos ser resgatados, na verdade. Se ao menos a mamãe estivesse aqui... É. A rainha poderia nos levar para casa. Mas a rainha está aqui. Eu a vi hoje pela manhã. Viva! Mas ela foi levada por um desses pterodáctilos. Só ficaram a varinha dela e o celular também. Senhora Faderinguil, sabe onde o pterodáctilo mora? Eles vivem na montanha assustadora. Posso levá-los lá, se quiserem. Está bem. Vamos, crianças. Mãos dadas. Fiquem juntinhos. Senhora Faderinguil, por que se chama Montanha Assustadora? Ah! Entendi. Vejam! É a rainha! Olá, pessoal! Mamãe! Você está bem? Sim. Mas eu estou presa. Ele não quer levantar o pé. Vou escalar e fazer cócegas no pterodáctilo. Doentes são muito bons em fazer cócegas. E eu sou um doente. Cuidado, Ben. Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Cosquinha, cosquinha. Viva! Aqui sua varinha. Mamãe. Obrigada, pessoal. Agora, acho que é melhor todos voltarmos para casa. Viva! Voltamos! Meus sapatos! Tudo voltou. Ah, olá! Olá, pessoal. Eu já estava ficando preocupado. Acho que correu tudo muito bem para o primeiro dia. E a boa notícia é que achamos a senhora Faderingueu. Olá! Seja bem-vinda, senhora Faderingueu. Imagino que queira descansar um pouco. Ah, eu quero sim, majestade. Obrigada. Vai precisar recuperar as forças antes de começar a dar aulas na creche de novo. Oh-oh. Missy, vamos, então. Eu sabia que esse atalho pela campina não seria uma boa ideia. Você vai se atrasar para a escola, Lucy. Mas eu adoro esse caminho. Podemos encontrar meus amiguinhos duendes e fadas de novo. Lucy, naquele dia, quando pensamos ter visto duendes e fadas, era um dia muito quente. E acho que deixamos nossa imaginação fluir demais. Na verdade, não existem essas coisas de fadas e duendes. Bom dia, pai da Lucy! Bom dia, pequeno duende. Oi, Lucy. Oi, Holly. Oi, Ben. Vamos, Lucy. Vai se atrasar para a escola. Tchau, pessoinhas. Eu vou para a escola. É dia da natureza. Podemos ir? Seria uma aventura incrível, Lucy. Sim. Não, não. Eu proíbo isso. Lembrem-se, nós não devemos ser vistos por pessoas grandes. Mas eu vejo vocês. E meu pai também vê. Mas você é legal. Em outras pessoas grandes é que não se pode confiar. Oh, não se preocupe. Eu irei com eles e ficaremos bem escondidos. Viva! Tá bem. Mas se vocês forem vistos, fingam que são brinquedos. Assim, olha. Sou um brinquedo. Sim, sim, que seja. Vamos, Lucy. Diga adeus aos seus amiguinhos. Sim, papai. Rápido, para o meu bolso. Tchau, Lucy. Te busco mais tarde. Tchau, papai. Essa é a minha escola. Puxa, quantas crianças grandes. Fiquem escondidos. Fiquem escondidos. Não podemos ser vistos. Bom dia, crianças. Bom dia, Tia Clu. Hoje, nós vamos aprender sobre as maravilhosas coisas da natureza. Como o Fluffy, nosso hamster. Quem sabe que tipo de animal é o Fluffy? Um hamster. Isso, mas que tipo de animal é um hamster? É um mamífero. Ele é um mamífero? Sim, muito bem, Lucy. O nome certo dele é Mesocrysetus auratus. O nome certo dele é Mesocrysetus auratus. Puxa vida, acho melhor chamarmos apenas de Fluffy. Ah, não. Gaston sentiu o cheiro das bananas. Ele adora banana. Gaston, aqui, garoto. Para. Volta aqui. A natureza está ao nosso redor. Como esta linda criaturinha. Alguém sabe dizer como ela se chama? Gaston, ele é um garoto. Muito engraçado, Lucy. Isso aí é uma joaninha? Sim, ela é uma espécie de inseto. Quem sabe o que ela come? Gaston gosta de tortas. E macarrão à bolonhesa. Tortas e macarrão à bolonhesa. Não. Joaninhas gostam de se alimentar de pulgões. Vamos guardar a Joaninha neste pote. Ah, não. O Gaston está preso. Nós vamos soltá-la mais tarde. Espero que o Gaston fique bem. Não se preocupe. Eu vou tirá-lo desse pote. Mas você será vista. Fique tranquilo, Ben. Terei muito cuidado. Tia Kuki, tem uma fada andando pela minha mesa. Tem uma fada? Então vamos olhar. Babá! A professora vem vindo. Finge que é um brinquedo. Ah, sim. Só um brinquedo. Ah, uma pequena fada madrinha. De quem é esse brinquedo? Ah, é meu. Lembram qual é a regra aqui? Sem brinquedos na aula. Isso mesmo. Eu vou deixar a boneca na minha gaveta e poderá pegá-la de volta no final da aula. Está bem? Sim, Tia Kuki. Mas, Tia Kuki, era uma fada de verdade. Obrigada, Kate. Vamos continuar, está bem? Ai, o que é isso? Ela pegou a varinha da babá. Solta brilhos. Essa menina não sabe que está fazendo mágica. Tia Kuki, tem um sapo na minha mesa. Um o quê? Ah, de onde será que ele veio? Ora, ora. Será que alguém saberia me dizer que tipo de animal é o sapo? É um gatinho. Não é um gatinho. Ah, minha nossa. É um gatinho, sim. Nós temos que pará-la, Holly. Eu vou fazer um feitiço para tirar a varinha da mão dela. Ah, zubi, zubi, zá. Plutue pelo ar. Oh, Deus! Eu não queria que ela flutuasse tão bem. Tia Kuki, a Kate está fora da cadeira. Sente-se, por favor, Kate. Ótimo. Ela soltou a varinha. Eu vou até lá pegar. Espere por mim. Tia Kuki, tem um duendezinho e uma fadinha andando em cima da minha mesa. Rápido, finge que é um brinquedo. Mas que linda boneca fada. E um lindo duende. Eles são seus também, Lucy. Sim, Tia Kuki. Eu acho que vou colocar esses brinquedos na gaveta também. O que estão fazendo aqui? Estávamos tentando pegar sua varinha, mas um garoto viu a gente. E fingiram ser brinquedos? Sim, babá. Ótimo. Bem, eu acho que nós fomos muito espertos até agora. Todos pensam que somos brinquedos. Mas estamos presos na gaveta da professora. Estamos sem nossas varinhas. É, vamos ter que pedir uma ajudinha. Resgate duende? Alô? Ora, se não é a babá plam. Deixe-me adivinhar. As crianças grandes viram vocês, perderam as varinhas e ficaram presos dentro de um armário. Não, você está enganado. Estamos presos em uma gaveta. Ah, está bem. Então acho melhor resgatar vocês. Helicóptero dos duendes saindo! Estou a caminho. Aguentem firme. Por favor, não façam nenhuma mágica. Ele está vindo. Lucy! Lucy! Oi, duende ancião sábio. O senhor veio resgatar o Benny e a Holly? Sim, observe um duende ninja em ação. Ora, bolas. Tia Cookie, tem um duende numa corda. Oh, mas que boneco mais estranho. Ele é seu também, Lucy? Ah, sim, tia Cookie. Vou colocar este gnomo esquisitinho na gaveta junto com o resto dos brinquedos. Gnomo esquisitinho? Gnomo esquisito? Ah, é o duende ancião sábio. Veio nos resgatar. Opa! Ah, sim. Olá. Nunca pensei que ficaria tão feliz em vê-lo. Qual é o plano de resgate? Ah... Vai fazer um buraco na gaveta com uma furadeira de resgate especial? Ah, não. Ficar preso na gaveta não fazia parte do meu plano. Ah, não fazia? Não. Está tudo bem. A professora da Lucy vai nos deixar sair no final da aula. Podem ir, crianças. Lucy, deixe-me devolver seus brinquedos. Eu disse que era arriscado. Mas não, não. Você não me ouve. Ah, não tem problema. Todos acham que somos brinquedos. Ah, gente. Deve ter sido imaginação minha. Certo. Leve seus brinquedos de volta, Lucy. A linda fada e o lindo duende. A fada madrinha e o estranho vovô gnomo. Senhora, para a sua informação, eu não sou um gnomo. Eu sou um duende. Ah, muito bem, duende ancião sábio. Já era o plano de não ser visto por pessoas grandes. Agora a professora sabe sobre todos nós. Não se preocupe. Eu vou resolver isso. Olá, professora. Tem que prometer que não contará a nenhum de seus amigos que a senhora viu duendes e fadas. Não. Eu prometo que não contarei a ninguém, nem aos meus amigos, que um dia eu vi fadas e duendes. Eu agradeço muito. Tchau. Posso pegar minha joaninha de volta? A sua joaninha? Está bem. A propósito, ele é macho. E ele adora macarrão à bolognesa. Não é mesmo, Gaston? Tchau. Agora eu já vi de tudo. Adeus. Tchau. Oi, pai. Oi, Lucy. Como foi o dia? Ótimo. E o que foi que você fez na escola hoje? É, bom... Tchau, Lucy. Pode nos devolver as nossas varinhas? É claro. Nos vemos em breve. Adeus, pai da Lucy. Ah, adeus. Você nunca, nem em um milhão de anos, imaginará o que eu vi hoje. Um duende no helicóptero. Não me diga. Você também nos viu? Ah, vi. Talvez seja melhor deixar isso só entre a gente, tá bom? É, boa ideia. Acho que escapamos dessa. Apenas algumas pessoas nos viram. Lucy. E o pai dela. E todos os amigos dela. E a professora dela. Graças ao duende ancião sábio. Sim. Talvez seja melhor manter isso só entre a gente, certo? É, fazer o quê, né? Aqui, garoto. Mande aqui, Gaston. Gaston, seu levado. Ah, Holly e Ben, mantenham Gaston sob controle. Desculpe, papai. Olá, Strawberry. Olá, Holly. Vim te mostrar o meu novo bichinho. Oh, entre. Olá, pessoal. Este é a Fufu, minha besourinha arco-íris. Poxa vida. Ela é muito bonita. Vejam isso. Fufu, senta. Agora rola. Aperta a mão. Puxa, isso é incrível. Eu tenho levado a Fufu à escola de bichos. Isso é impressionante. Por que Gaston não faz truques assim? Gaston sabe fazer truques. Mesmo? Sim, tenho ensinado a ele a pegar seus sapatos. Ah, eu gostaria de ver. Gaston, pegue os sapatos do papai. Bom menino, Gaston. Solte os sapatos, Gaston. Solte. Solte, solte. Ele comeu meus sapatos. Desculpe, papai. Gaston, feio. Senta, Gaston. Mandei sentar. Acho que está mais do que na hora de Gaston ser treinado. Ele pode ir à escola de bichos com a Fufu. Boa ideia, Strawberry. Mostre o caminho. Chegamos. Esta é a escola de bichos. Vejam, nossos amigos estão aqui. Olá, esse é o meu bichinho. Stanley, o inseto. Olá, Stanley. Gaston. Tudo bem, papai. Eles só estão dizendo olá. Esse é o meu bichinho, Bob e a abelha. Olá, Bob e a abelha. Esse é o meu bichinho, Arte, a formiga. Olá, Arte. Ah, olá. Ah, não. O rei e a rainha Marigold. Ora, olá. Que bom ver vocês dois. Nós sempre trazemos nossos pulgões de raça para o adestramento. Nós trouxemos a nossa joaninha. Você se lembra da Lucinda, Gucci e Timmy? Timmy, diga olá para a joaninha. Timmy! Oh, não. Gaston, cuspa o time agora. Desculpem por isso. Vejam, aí vem a senhorita Jolly. Quem é a senhorita Jolly? Oh! Bob Wiggins! Calma aí, rapaz. Bom dia, pessoal. Sou a senhorita Jolly. Bom dia, senhorita Jolly. Jolly. Todos na hora certa. Gostei de ver. Muito bem, Arte. Bela postura, Stanley. Ela é engraçada. Tem enxergido, Bob? Ah, bem melhor. Vamos encarar o futuro com muita coragem, pessoal. Ha-ha! Um novo bichinho. Que maravilha. Ele tem nome? Ele se chama Gaston. E eu sou Holly. Eu sou Ben. Eu sou o rei Tistel. Oi, Gaston. Oh, senhor Tistel. Por que Gaston não está usando coleira? Ele nunca usa coleira. Que absurdo. Ele precisa usar coleira para ser adestrado. Oh, ele não é muito adestrável. Que bobagem. Todos os bichos são adestráveis pela senhorita Jolly. Diga para ele sentar. Ah, senta, Gaston. Senta. Por favor. Viu só? É impossível. Senta! Seja bem firme. Deixe seu bichinho saber quem manda. Agora vamos todos mostrar ao Gaston como andamos com uma coleira. Esticadinhos. É isso aí. Você quer tentar, Gaston? Não, não fale com Gaston desse jeito. Quem é que manda aqui? Bem, eu sempre pensei no Gaston como um amigo. Você é quem manda aqui. Então mostre isso a ele. Gaston, vai! Estique as patas. Deixe erguido. Sem preguiça. Bom garoto, Gaston. Que bom garoto. Agora é sua vez, senhor Tistel. Ah, vai. Nada mal. Só mais alto. Vai! Muito bem. Todos para a vista de obstáculos. Sem inflamação. Agora, a gancorra. Muito bem. Cruzem o túnel. Excelente. Contornem os postes. E saltem sobre a poça de lama. Sem voar, por favor, Bob. Vamos lá, Gaston. Pule por cima. Lembre-se quem é que manda. Gaston! Pula! É isso aí. Agora, a gancorra. Parabéns. Atravesse, por favor. Bom garoto, Gaston. Contorne os postes. E salte-os sobre a poça de lama. Oh, oh. Gaston caiu na lama. Ele está coberto de lama. Não há problema em um pouco de lama, não é, Gaston? Ah, não. O Gaston vai se sacudir para se secar. Desculpe, senhorita Jolly. Você é mesmo um brincalhão, não é, Gaston? Mas na próxima vez, é para saltar por cima! Agora, quem gostaria de nos mostrar um truque? Eu primeiro. Meus pulgões sabem dançar. A arte sabe levantar coisas muito pesadas. Puxa! Stalin sabe andar com as patas à frente. Bob e Abelha sabe dar cambalhotas. Vovu sabe apertar a mão. Incrível! E quanto ao nosso Gaston? Ah, ele sabe buscar nossos sapatos. Excelente! Mas talvez não seja uma boa hora para ver isso. Que bobagem! A melhor hora é agora. Gaston, pegue minha bota! Ah, não! Gaston vai comer a bota da senhorita Jolly. Essa não! Solta! Viva! Puxa! Ele devolveu a bota! Gaston já está adestrado. Obrigada, senhorita Jolly. O prazer foi meu. Mas lembre-se da regra básica da senhorita Jolly. Mostrar quem é que manda! Sim, senhorita Jolly! Tchau! E até a próxima! Tchau, senhorita Jolly! Parece uma bobagem manter o Gaston na coleira. Mas, papai, você precisa mostrar ao Gaston quem é que manda. Ah, tenho certeza que não terá problema. Só desta vez. Prontinho. Ah, devemos manter o Gaston aqui fora. A babá não gosta que ele entre com os pés cheios de lama. Ah, sim. Gaston, espere aqui fora. Ah, acho que podemos fugir das regras. Só desta vez. Olá, como foi o adestramento? Foi incrível, mamãe. A senhorita Jolly colocou o Gaston na coleira. Sim, Gaston está completamente adestrado. Ele faz tudo o que eu mando. É mesmo? Sim, ele até pega as coisas do jeito certo agora. Puxa, tem certeza? Ah, sim. Veja só. Gaston, pegue os sapatos da rainha, por favor. Bom garoto, Gaston. Solte. 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 Por favor. Meus sapatos, ele comeu. O que deu errado? Ele estava adestrado um minuto atrás. Mas, papai, você quebrou as regras da senhorita Jolly. Sim. Nós deveríamos mostrar ao Gaston quem é que manda. Como assim? Não deveria ter retirado a coleira dele. E não deveria deixar que ele entrasse no castelo. Tem razão. Eu preciso ser mais firme com ele. Gaston, senta. Senta. Tudo bem. A escola para bichos não é tão especial assim. O mais importante é que Gaston sabe quem é que manda. Vamos, Gaston. Saia do meu trono. Ah, sim. Deixa que eu sento aqui. Sim. Acho que Gaston sabe mesmo quem é que manda. Com este telescópio, eu posso ver bem longe no espaço. Duende Ancião Sábio, posso olhar? Sim. Neste momento, o telescópio está apontado para a lua. Uou, ela parece super perto. Posso olhar agora? É claro. Se eu levantar o telescópio assim, você poderá ver estrelas distantes. Incrível. Uma das estrelas está se movendo. Talvez seja uma estrela cadente. Oh, eu estou vendo também. Ela vai cair e bater no chão. Puxa, parece que foi perto. Vamos dar uma olhada. Foi aqui que a estrela cadente caiu. Ela fez um enorme buraco. Incrível. Olha só quanta fumaça. Deve estar muito quente. Vamos até lá embaixo e olhar mais de perto. Não. Nós vamos ter que voltar aqui amanhã, quando tiver esfriado. Amanheceu. Olha aí. Café da manhã. Não dá tempo, papai. Uma estrela cadente caiu bem na campina ontem à noite. Amanheceu. Ben, não quer café da manhã? Depois, mãe. Eu tenho que ver a estrela cadente. Oi, Ben. Oi, Holly. Puxa, o que fez esse buracão? Uma estrela cadente. Ela caiu lá do céu. Que legal. Então, como é essa tal estrela cadente, pessoal? Estamos prestes a descobrir, majestade. Baixar a garra. Ela tem janelas. É uma nave espacial? Não é nave. É um disco voador. E vejam, está abrindo. Não se assustem ainda. Mas isso talvez seja uma invasão alien. Pip-plup. Ah, invasão alien. Invasão alien. Por favor, entrem em pânico. Pip-plup. São nossos amigos aliens que conhecemos na lua. Pip-plup. Olá, aliens. Pip-plup. 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 Ah, vejam. Eles trouxeram um bebê alien. Eu não sou um bebê. Opa, desculpa. Mas você é tão fofo e pequeno. Sou o mais velho aqui. Nós encolhemos quando ficamos mais velhos. Ah, e nós crescemos quando ficamos mais velhos. Eita, que loucura. Meu nome é Zairos. Me leve ao seu líder. Ah, o rei Tistel é nosso líder. Ah, Tistel rei. Então, você é o líder. Bem, o duende ancião sábio também é um líder. De certa forma. Ah, não, não, majestade. É o nosso rei e o nosso líder. Sim. Viemos em paz. Ufa. Estamos aqui de férias. Vocês vieram de longe? Viemos do planeta Bong. Oh. Mas a nossa nave caiu. Puxa vida. Você, Tistel rei, deve consertá-la. Eu? Sim. Como líder, você é esperto e sábio. Ah, sim. Claro que sou esperto e sábio. Hum. Me parece bom. Está quebrada, né? Talvez eu deva dar uma olhada, majestade. Boa ideia. Duendes são bons em consertar discos voadores. E eu sou um duende. Vamos ver. O motor da nave funciona a corda ou com baterias. Ah. É tão brilhante e colorido. É um monte de canos, tubos e uma tecnologia muito complicada. Não preciso saber de tantos detalhes. Apenas conserte. Mas que grande e esperto líder. Sim, nós temos muita sorte. Hum. Isso aqui vai levar algum tempo. Senhor Cyrus, enquanto espera, gostaria de conhecer o pequeno reino? Nós certamente adoraríamos. Ai, que bom. Por aqui. Primeira parada, a caverna do Gaston. Gaston, está aí? Este é o nosso amigo. Gaston, uma joaninha. Ah, uma joaninha? Então esse é o som que uma joaninha faz? Propa de papá. O que ele disse? Ele perguntou se Gaston é uma refeição. Não, não fazemos amigos de refeição. Vocês paguem? Ah, não. Só de vez em quando. Nossa próxima parada, o pequeno castelo, onde eu moro. Mamãe! Olá, querida. Tudo bem, mamãe. São apenas aliens do planeta Bong. Ah, então está tudo bem. Não, ela não é uma refeição. Tis teu rei, é desse jeito que toma suas importantes decisões? Ah, sim, sim. Estou sempre tomando decisões importantes. Majestade, vai querer sopa ou linguiça para o almoço? Ah, acho que prefiro linguiça. Você é muito sábio, ó, Tis teu rei. Ah, bem. Pois é, faço o que posso. E duende Ben, onde você mora? Eu moro numa árvore. Árvore? O que é uma árvore? Aqui está. A grande árvore dos duendes. Ah, entendi. Então uma árvore é uma espécie de bloco de apartamentos. Estou aprendendo muito sobre seu planeta. Olá, Ben. Ah, aliens! Sim, pai. Se lembra dos aliens que conhecemos na lua? Eles estão de férias aqui. Ah, sim. Esses aliens, boas férias. Não, ele também não é refeição para vocês. Ah, esse planeta é mesmo muito maravilhoso. Vocês já passaram férias em outros planetas? Ah, sim. Mas esse é o melhor. Sabe, somos muito pequenos. E na maioria dos planetas, todos são grandes. Entendo. Sim. Nós vamos a outros planetas para passar férias tranquilas e relaxantes. E somos pisados por pessoas grandes. Isso não é legal. Ah, mas existem pessoas grandes aqui também. Ah, pessoas grandes aqui? Olá! Ah! Ah, pessoas grandes! Não se preocupe. É só a nossa amiga Lucy. Ela é uma garota grande. Lucy, esses são aliens. Estão aqui de férias. Olá, aliens! Como você é grandona, existem outros como você? Tem, minha mãe e meu pai. Estamos fazendo um piquenique bem ali. Então, existem só três pessoas grandes neste planeta? Ah, não! Tem um montão. Milhões e milhões. A maioria maior do que eu. Talvez seja a hora de terminar as nossas férias. Tudo bem. Vamos lá ver se seu disco voador está consertado. Ah, bem na hora. Eu consertei o disco voador. Muito bem, duende. Esse é um sapo. Todos esses tubos e conexões pareciam encanamento. E duendes são bons com encanamentos. Obrigado! E agora eu vou ligar o motor. Ah, isso não está certo. Parece até o carro das fadas num dia frio, né, papai? Parece mesmo. Um pouco de mágica sempre ajuda a dar partida no carro. Não! Nunca se deve misturar mágica com encanamento. Ora, que bobagem. Agora sim! Graças a mim, que sou um excelente encanador. Graças ao meu pôr de fada mágico, isso sim. Ora, ora. Digamos que a habilidade do duende reparou o motor e a magia da fada deu a partida. E nada! Lucy! É meu pai. É melhor eu ir. Mãe, pai, não imagina o que eu acabei de ver. Não me diga. Duendes e fadas de novo. Sim, e aliens também. Aliens. Ah, aliens. É claro, Lucy. Temos que ir agora. Ben, Holly, querem dar um passeio antes da gente ir embora? Sim, por favor. Minha linda, todo mundo sabe que aliens não existem. Olá, Lucy. Oi, Ben. Oi, Holly. Os aliens vão ter que voltar para o planeta deles. Eles só queriam vir aqui e dar um olá para seus pais. Olá, pessoas grandes. Nós viemos passar umas férias aqui. Ah, olá. Mas agora já vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que faremos piqueniques em outro lugar no futuro. Tchau, Ben e Holly. Quando vocês estiverem de férias, venham visitar o nosso planeta bom. Está bem, iremos. Até logo. Entrega de comida. Olá, senhor duende. Que lindo dia. Está realmente lindo. Oi, Holly. Oi, Ben. Vem aqui. O senhor duende é tão gentil em entregar nossa comida. Sim, o que seria de nós sem os duendes? Não faço ideia, majestade. Tchauzinho, senhor duende. Oh, oh. Tem mais alguma coisa? Não. Bom, sim. Eu queria saber se pode nos pagar hoje. Pagar? Sim. Vocês não nos pagam qualquer quantia há séculos. Oh, está certo. E quanto é que lhe devemos? Ah, são 492 moedas de ouro. Puxa, é muito. Não se preocupe, Ben. Nós vamos conseguir o dinheiro, não é mesmo, babá? Dinheiro não cresce em árvores, Holly. Não? Não. Ele cresce no baú mágico de dinheiro. Ah, mas só tem uma moeda nele. Uma moeda é o que precisamos. Eu a jogo no baú mágico de dinheiro. Faz barulho de pipoca. Sim, só levanta a tampa quando parar. Está cheio de moedas de ouro. Puxa, posso tentar agora? Está bem, eu vou esvaziar o baú. Agora, Ben, pode jogar a moeda. Mas eu não tenho uma moeda. Você fez todas elas sumirem. Ah, sem uma moeda não posso fazer dinheiro. Ah, eu tenho um botão. Talvez isso sirva. Está fazendo barulho de pipoca. Está cheio de botões. Babá, a gente pode comprar coisas com botões? Senhor Duende, tudo bem se lhe pagarmos com botões? É, não. O baú mágico de dinheiro quebrou? Sim, majestade. Por alguma razão, ele só está fazendo botões. E precisamos pagar ao Senhor Duende. Não se preocupe, Holly. Eu vou resolver isso. Oh, isso é vergonhoso. Mas acontece que estamos sem dinheiro em casa hoje. Não há motivo para se envergonhar, majestade. De forma alguma. Desculpe por tudo. Não, não. Por favor, não se preocupe com isso. Ótimo. Quando conseguir o dinheiro, me avise e eu trarei a comida de volta. Tchau. Tchau. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é que eu não tenho uma boa notícia. O Senhor Duende levou o nosso café da manhã. E tudo porque não temos nenhum dinheirinho. Para que serve o dinheiro? Não tenho certeza disso, mas parece que os duendes gostam dele. Não pode consertar o baú mágico de dinheiro, papai. Não está quebrado. Só precisamos de uma moeda de ouro para jogar. Quem tem uma? Esse é o problema, querido. Ninguém tem uma moeda. Então, como conseguiremos uma moeda de ouro? Meu pai sempre recebe moedas de ouro pelo trabalho que faz. É mesmo? Você pode trabalhar, papai, e ganhar uma moeda de ouro? Creio que eu poderia tentar. Que tipo de trabalho você faria, papai? Eu estou certo. Devo ser bom em várias coisas. Eu sou o rei. Ah, Duende Ancião Sábio. Estou procurando emprego. Muito engraçado mesmo, majestade. Não, é sério. Preciso ganhar uma moeda de ouro. Entendo. Normalmente é preciso ir ao centro de emprego dos duendes e responder a várias perguntas. Mas no seu caso... Não, não. Eu ordeno que me tratem como qualquer outra pessoa. Sim, Alteza. Nome? O rei. Senhor rei. Qual foi seu último emprego? De rei. De rei. Alguma habilidade? Senhor rei. Não temos um emprego de rei no momento. Precisamos de um trabalhador na fábrica, ou fazendeiro, ou marinheiro. Ah, papai. Marinheiro parece legal. Sim. Eu gosto de navegar em barcos. Será um marinheiro em nosso novíssimo navio, majestade. É o rei. Viva! Eu não sou o rei hoje. Sou apenas um humilde marinheiro. Mas precisamos de um rei para inaugurar nosso novo navio. Está bem. Então, serei rei por um momento. Eu declaro o navio inaugurado. Viva! Agora me trate como qualquer marinheiro. Tudo bem. Vocês podem limpar o teste. Certo. Está se saindo muito bem, papai. Isso não tem graça. Que tal agilizar as coisas com mágica? Não, papai. Os duendes não gostam de mágica. Ah. Seu trabalho parece legal. Vamos trocar. É claro, vossa majestade. Muito melhor. Ah, isso é legal. Vamos trocar o este bordo. Para onde é este bordo? Por que não podem dizer apenas esquerda ou direita? Matamos uma rocha! Abandonar o navio! Olá, majestade. Como vão as coisas por aí? Muito bem. Mas o navio não era forte o bastante. Você teria algum outro? Talvez não sirva para ser um marinheiro, majestade. Que outros empregos a moça disse que eu poderia ter? Na fábrica de brinquedos, papai. Seria divertido. É o rei! Eu não sou o rei hoje. Sou apenas um humilde trabalhador da fábrica como vocês. Mas precisamos de um rei para inspecionar os brinquedos. Certo. Serei rei por um momento. Está perfeito. Certo. Agora sou apenas um trabalhador da fábrica de novo. O que eu faço? Aperte este botão para que a massa possa sair. Que tal algo um pouco mais interessante? Fabricar brinquedos? Não, majestade. A pintura? Melhor não. A embalagem? Não. Hoje será o duende da massa. Muito bem, papai. Acho que estou começando a pegar o jeito da coisa. Não passa tão rápido, papai. O quê? Mas rápido? Está legal. Como estão indo as coisas, majestade? Deixa a gente falar hoje. Talvez não sirva para trabalhar na fábrica, majestade. Qual era o último trabalho da lista? Trabalhar na fazenda, papai. O rei acabou de chegar para começar a dança da colheita. Viva! Viva! Eu não sou o rei hoje. Estou aqui para trabalhar na fazenda. Mas é nosso feriado. Não quando há trabalho a fazer. Vocês ouviram o rei. De volta ao trabalho. Muito bem. O que eu faço? Esta abóbora precisa ser regada para que fique bonita e grande. Não está crescendo. É que precisa de muito tempo, rei Tisto. Várias semanas. Vamos acelerar com um pouco de mágica. Não, papai! Isso vai ajudar a crescer. Puxa! É uma grande abóbora. Continua crescendo! Não vai parar nunca! A abóbora vai explodir! Certo. Acho que já está na hora de encerrar meu dia de trabalho. Quantas moedas de ouro eu vou ganhar? Por ter sido marinheiro, vai ganhar uma moeda de ouro. Mas por ter afundado o navio, vamos ter que pegá-la de volta. Por ter trabalhado na fábrica, vai ganhar uma moeda de ouro. Mas por ter causado uma enchente, vamos ter que pegá-la de volta. E pelo trabalho na fazenda, vai ganhar uma moeda de ouro. Mas por ter feito a abóbora explodir, vamos ter que pegá-la de volta. Mas preciso de uma moeda de ouro. Imagino que terei que voltar aqui para trabalhar amanhã. Ah! Leve a moeda de ouro. E não precisa voltar amanhã. Uma moeda de ouro. Ganhei pelo meu esforço. Ah! Nossa! Muito bem, querido. Basta jogar no baú mágico de dinheiro. Está fazendo barulho de pipoca! Está cheio de moedas de ouro. Estamos ricos de novo! Viva! Muito bem, papai. Você trabalhou muito duro hoje. Foi divertido. Bem estou indo. Não quero me atrasar. Aonde você vai, papai? Voltar ao trabalho. Eu decidi trabalhar à noite. Mas já temos o dinheiro, papai. Há coisas mais importantes do que dinheiro. Os duendes precisam de mim. É, majestade. Nós precisamos. E eu só? Nós queremos que seja o rei de novo. Mas os reis não trabalham. E eu quero ser útil. Mas reis são muito úteis. Precisamos de um rei para inaugurar o navio dos duendes. É verdade. Você inaugurou o navio dos duendes. Ainda que você tenha feito ele afundar depois. Não poderíamos fazer nossos brinquedos sem um rei para inspecionar. E o mais importante, um rei precisa iniciar nossa dança da colheita. Entendi. Bem, nesse caso, que comece a dança da colheita. Viva! Talvez eu seja bom mesmo em ser rei. Eu acho que é a segunda coisa que você faz melhor. Ah, mesmo? O que eu faço melhor que isso? Ser meu papai. Vejam o que chegou pelo correio. Um convite para o desfile de barcos. Ah, eu amo o desfile de barcos. Todos os barcos navegando pelo rio, com música e dança. Mas o rei e a rainha Mary Gold sempre zombam do meu barco. O rei e a rainha Mary Gold são tão esnobes. Bom, talvez os Mary Golds não venham esse ano. Alô? Ah, alô, rei Mary Gold. Tisto, meu amigão. Vocês também irão para o desfile de barcos? Porque nós vamos ter um barco incrível este ano. Ah, bem, eu terei um barco incrível também. É mesmo? Eu mal posso esperar para ver. Tchauzinho. Esses Mary Golds são os exibidos. Desta vez, nosso barco será melhor do que o deles. Que barco é esse, majestade? Ah, o barco que você construirá para mim. Eu? Eu faço isso, majestade. Duendes são bons em construir coisas. E eu sou um... Construa um barco melhor do que o seu. Até parece. Construo sim. Parem, parem. Não importa como vocês farão. Apenas construa um barco para mim. Então, como nós vamos conseguir trabalhar juntos nisso? Já sei. Cada um constrói um barco. E aí o rei Tisto poderá escolher o melhor. E será o meu. Ele escolherá o meu. Eu tenho uma ideia sensacional para um barco. Ah, e qual é? É segredo. Vamos lá, Ben. Tá legal. Eu tenho uma ideia melhor do que a sua mesmo. Que tipo de barco nós vamos construir? Nós vamos construir um barco Vicky. Legal. Babá, que tipo de barco nós vamos construir? Não faço ideia. O duende ancião sábio disse que tinha uma boa ideia, mas que era segredo. Muito bem. Vamos descobrir o que é. Isso não é trapacear? Sim. Muito bem, Flair. Isso se chama trapacear. Nosso barco Vicky terá escudos dos lados e uma cabeça de dragão aqui na frente. E de que tamanho vai ser? Não muito grande. Apenas o suficiente para o rei sentar. Venham, fadas. Vamos voltar ao castelo. Então, eles estão fazendo um barco Vicky. Podemos fazer um também. Isso não é copiar? Isso, Flair. Parabéns. Isso se chama copiar. Abracadabra. Barco Vicky. E para ficar melhor do que o deles, vamos fazê-lo bem maior. Alô? Alô, Babá Plum. Como vai a construção do seu barco? Já terminamos. Eu fiz aparecer um barco Vicky. Quê? Mas nós estamos fazendo um barco Vicky. Quem diria? Nós dois estamos fazendo barcos Vickings. Babá Plum está construindo um barco Vicky. Oh! Então, ela deve ter espionado a gente. Se ela pode, eu também posso. Quem quer ser um espião? Eu! 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 Duende Barnaby. Você será nosso espião. Mas antes, precisa aparecer com uma fada. Duas asas de fada presas com um elástico. Uma varinha de brinquedo. E um chapéu para cobrir as orelhas de duende. Mas as fadas não vão perceber que é o Barnaby? Não vão, não. Eu tenho um disfarce. Olá. Olá. Acabei de me mudar para essas elondezas. Eu sou uma fada. Qual é o seu nome? É Barnaby. Ah, não. É... Bambu. E sou uma fada. Opa. Quer dizer... Eu sou uma fada. Então, é. Digam olá para Bambu, pessoal. Olá, Bambu. Olha, estamos construindo um barco viking. Os duendes estão construindo um também. Mas o nosso é muito maior. Uh. Você não fala muito, não é, Bambu? Não. Ah, eu sou uma fada. Opa. Quer dizer... Bambu, eu conheço você de algum lugar. Não. Olha, eu já vou andando. Foi um prazer conhecê-las. Tchau. Missão cumprida. Eu consegui descobrir tudinho sobre o barco viking das fadas. E como ele é? É grande. Maior do que o nosso. Então, vamos começar de novo. Nós vamos fazer o maior barco viking do mundo. Isso, doente, assim eu sábio. Ninguém descobriu que era você, não é, Barnaby? Não. Elas nem suspeitaram. Já sei onde vi o Bambu antes. Ele era o Barnaby disfarçado. Os duendes estão nos espiando? Mas isso é um absurdo. Mas nós também não espionamos. Foi diferente. Pensamos em espionar primeiro. E agora? Os duendes sabem tudo sobre o nosso barco. Ótimo. Vamos descobrir mais sobre o deles. Strawberry, você será a nossa espiã. Está bem. Tem que parecer uma duende. Adeus, asas. Olá, orelhas. Mas ela ainda está parecendo muito com a Strawberry. Hum, é. Vamos acrescentar um disfarce. Perfeito. Vikings, vikings, vikings. Temos força e bravura pra dar. Navegando em nosso barco. Pelo imenso azul do mar. Olá. Olá. Sou uma duende. Acabei de me mudar pra esse bairro. Oh, é mesmo? Qual é o seu nome, pequena duende? Strawberry. Mas que lindo nome. Quero dizer Alice. Melhor ainda. Entre. Esta duende é uma fada espiã. Vamos dizer a ela coisas bobas e divertidas sobre nosso barco. Puxa, vocês têm um barco grande. É, e ainda não está terminado. Nós ainda temos que colocar as pernas. Pernas? Os barcos vikings tinham pernas. Pernas de pato. Pernas de pato? E nós vamos mudar a cabeça de dragão para... Uma cabeça de hipopótamo. Que solta fogo. Muito interessante. Olha, foi um prazer conhecer vocês. Agora eu tenho que ir. Nós vamos mesmo colocar todas essas coisas em nosso barco? Não. Isso foi só para a fada espiã contar para a babá Plum. E ela vai construir um barco muito engraçado. Voltei. Ah, uma duende. Não, sou eu. O barco dos duendes é muito, muito grande. Sem problema. Podemos aumentar este. E precisamos de pernas de pato. É mesmo? Então terá pernas de pato. E uma cabeça de hipopótamo. Bem na frente. Que solta fogo. Tem certeza que é assim mesmo? Hum, podemos incluir asas de galinha. Assim está melhor. Venham, vamos dar uma voltinha. Ande. Mas que barulho terrível. Bom dia, duende ancião sábio. O que achou do nosso barco? Parece meio esquisito, se quer saber. É um tradicional barco viking. Ah, mas não é mesmo. Eu vou lhe mostrar um tradicional barco viking. Senhor duende, por favor, traga o nosso barco. Certo. Oh, o que houve? Ele não consegue passar pela porta. Ele é muito grande. Oh, isso é um tanto embaraçoso. Suponho que queira uma ajuda de fada para retirá-lo. É, por favor. Aqui, garoto. Pega. Bem, acho que talvez a gente consiga consertá-lo a tempo. Oh. Olá, pessoal. Vocês terminaram meu barco? Sim, vossa majestade. Ah, o que é isso? Seu barco. Então, eu disse para vocês fazerem um barco que não fosse motivo de piada. E é isso que vocês fazem. Sim, vossa majestade. De quem foi a ideia da cabeça de hipopótamo? Isso foi minha ideia. Eu pensei no fogo. E as pernas? Ah, minha ideia, majestade. Eu pensei nas asas de galinha. Eu vou fazer um completo papel de palhaço. Mal posso esperar para ver como é o barco do rei Tisto este ano. Oh, que barulho é esse? Esse é o seu barco, rei Tisto? Ah, sim. Por quê? Esse... Já sei, já sei. É simplesmente o barco mais incrível que nós já vimos. É fantástico. Bem, obrigado. É o barco mais bonito de todo o desfile. Viva! Bom dia, majestades. Bom dia, babá plan. A princesa Holly gostaria de mostrar como ela está progredindo com sua mágica. Sim, eu gostaria. Que maravilha, querida. Ela agora vai lançar um feitiço em vocês dois. Não é gelatina mágica, é? Não, não. Não é gelatina mágica, não. Podem escolher. O que mais gostariam de ver no mundo inteirinho. Poderia fazer algo bem bonito para mim? Está bem. Abra a cadá-biti-bob-biti-bu. Ah, o que é isso? Parece ser uma caixa de arrotos, Vossa Majestade. Ah, isso é terrível. Desculpe, papai. Acho que já é hora da Holly ter aulas apropriadas de mágica. Tudo bem, Majestade. Eu só vou buscar minha varinha. Não, babá plan. Eu disse aulas apropriadas numa escola apropriada. Escola? Sim. Holly já tem idade para ir à escola de mágica da Senhora Fig. Oh, a escola de mágica da Senhora Fig. Eu fui para lá quando era pequena. Parece legal. Meus amigos podem ir também? É claro. Violet, Rosie, Strawberry e Fleur podem ir à escola também. O Ben pode ir também? Ah, lembre-se de que Ben é um duende. E duendes não gostam de mágica. O Ben certamente está na escola de duendes hoje. Bom dia, crianças. Bom dia, duende ancião da Arie. A lição de hoje é chamada Por que os duendes não fazem mágica? Quem pode me dizer por que os duendes não fazem mágica? Porque somos duendes. Sim, Ben. Mas alguém sabe me dizer por que nós não fazemos mágica? Porque somos duendes. Sim, sim, eu sei. Mas por que não fazemos? Será que é porque a mágica sempre acaba causando problemas? Sim, Jake. Mágica sempre causa muitos problemas. Por aqui, meninas. E por falar em problemas... Olá, duende ancião sábio. Oi, Ben. Oi, Holly. Nós vamos para a escola de mágica. Uau, podemos ir para a escola de mágica também, duende ancião sábio? Não, eu os proíbo. Ah, por favor, duende ancião sábio. Por favor, por favor. Ah, está bem. A lição de hoje será aprendendo como a mágica sempre causa muitos problemas. Crianças, a escola de mágica é por aqui. Ah, escola de mágica. Aposto que lá é tudo cor de rosa fofinho e cheio de purpurina. Isso parece legal. Chegamos à escola de mágica da Senhora Fig. Oh, mas que prédio interessante. Poderia ter sido construído por um duende. Pois é, é um pouco feio, não é mesmo? É muito interessante. Agora, meninas e meninos, vocês conhecerão a Senhora Fig. Foi ela quem me ensinou tudo o que eu sei. A Senhora Fig gostava de mim. Eu a chamava de Dona Figona. Bom dia, crianças. Bom dia, Dona Figona. Meu nome é Senhora Fig. Bom dia, Senhora Fig. Hum, melhorou. Olá, Figona. Lembra de mim? Ah, Baba Plum. Como eu poderia esquecer? Eu disse que fui a melhor aluna dela. Em todos esses anos dando aula, Baba Plum, digo que nunca tive outra aluna como você. Obrigada. E eu sou o duende ancião sábio. Duendes? Na escola de mágica? Sim. Estamos aqui para aprender que a mágica sempre dá errado. Nada vai dar errado na escola de mágica da Senhora Fig. Então, quem nós temos aqui? Eu sou a Princesa Holly. Princesa Holly, o que você e seus amiguinhos sabem sobre mágica? Ah, ensinei várias coisas a eles. Quer dizer que não sabem de nada. Então, alguém sabe qual é a regra mais importante da mágica? Não fazer mágica. Correto? O quê? Mas onde está a graça nisso? Mágica não é para ser engraçada. Eu estou gostando dessa aula. A mágica é algo que só deve ser usado para coisas sensatas e por pessoas sensatas. Bem, finge que você está na cozinha lavando louça. Por acaso, você lavarei os pratos curtos usando mágica? Sim. Pare. Esse tipo de coisa você pode fazer com as mãos. O quê? Isso está muito errado. Mas se você se deparar com uma sujeira particularmente difícil em uma panela, então talvez você possa... Usar mágica! Deixá-la de molho durante a noite. Por que não usar a mágica para limpar tudo e depois fazer algo divertido? Eu sou a professora Baba Plum. Desculpe, Figona. E agora, iniciaremos a aula de mágica. Viva! Primeiro, precisamos nos aquecer. Vamos começar com uma corridinha. Oh, não. A corridinha não. Para fora! Depressa! Dando a volta, pessoal! O que correr tem a ver com mágica? Nada. Isso molda o caráter. Mas o meu caráter já foi moldado. Muito obrigada. Estão se divertindo? Sim! Está bem. Parem! Correr não é para ser divertido. Agora, quem gostaria de me mostrar seu feitiço preferido? Eu! Mais alguém? Eu sei fazer um feitiço de crescimento. Muito bom. Mostre seu feitiço de crescimento, por favor. Está bem. Pocket Pocket Pass. Cresce, cresce, cresce. Eu dou! Ela está crescendo sem parar. Para! 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 Eu sei como fazer crescer, mas não como parar. Isso é fácil. Pare, pigona. Pare! E quem te ensinou esse feitiço de crescimento? Eu? Eu já devia saber. Ora, aí funcionou. Você cresceu muito. Eu sei um feitiço para diminuir as coisas. Espere, não! Dibli-dibli-deno. Pequeno, pequeno, pequeno. A senhora Pig continue encolhendo. Socorro! Socorro! Ela está ficando cada vez menor. Eu acho que ela nunca vai parar de encolher. Socorro! Socorro! Ah, é melhor fazê-la crescer de novo. Pig, pig, fundi. Agora volte a ser grande. Como está se sentindo? Eu estou muito, muito, muito furiosa! Então, como podem ver, crianças, a mágica sempre causa problemas. Esses foram dois feitiços muito bocos. Alguém aqui pode pensar em algum feitiço útil? Gelatina mágica! Gelatina mágica! É sim, isso é muito útil. Creio que gelatina mágica tenha sua utilidade, talvez em uma festa infantil. Ou num piquenique, ou com um delicioso pudim. Certo, gelatina mágica. Mas vamos deixar que alguém mais sensato balance a varinha. Eu, 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 eu posso! Quem é a pessoa mais sensata nesta sala? O duende ancião sábio. Então, o duende ancião sábio vai balançar a varinha. Eu? Mas eu não sou uma fada. Eu não faço mágica. Exatamente, é a pessoa perfeita. Ah, não! Eu temo que não, não! Não seria certo! Bobagem! Só precisamos de um pouco de pó de fada. Agora, você está mágico! Meu corpo está todo brilhante. Eu não gosto disso. Não se preocupe, não será mágico por muito tempo. Apenas balance a varinha e diga. Gelatina, gelatina, mas não muita. Ah, gelatina, gelatina, mas não muita. Oh, funcionou! Posso transformar a babá plama em um sapo? Ah, duvido que você consiga. Eu posso afirmar. Isso é divertido. Ah, o que aconteceu? Doente ancião sóbrio, o que está fazendo? Me divertindo. Mágica não foi feita para ser divertida. O que aconteceria se eu pedisse um monte de gelatina? Experimenta e veja. Gelatina, gelatina, gelatina. Muita gelatina. Muita gelatina. Não, pare! Nós só queremos... Engenque de gelatina! 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 Baba Plum! Não fui eu. Foi ele. Isso é ridículo. Duendes não fazem mágica. Na verdade, majestade. Foi o duende ancião sábio. Até a dona Figona fala mentiras agora. Não se preocupe. Você não será mágico por muito tempo. Oh, céus. Creio que eu mesmo fiz o feitiço. Ora, vejam só. O duende ancião sábio fazendo mágica. Ah, mas que arteiro. É, e isso só serviu para mostrar que mágica sempre causa muitos problemas. Quem sabe pular mais alto? Eu, eu, eu! Eu sei pular mais alto. Assim não vale. Isso não é pular. Isso aí é voar. Para pular, a gente precisa usar as pernas. Assim! Eu adoro brincar na campina. Eu espero que ela nunca mude. A campina não vai mudar. Ela ficará aqui para sempre. E tudo que tem nela também. Que barulho é esse? Os gigantes estão vindo. Rápido, vamos nos esconder. Ah, é só a Lucy. A garotinha que conhecemos na fazenda. E o pai dela está com ela. Mas é tão lindo aqui. Sim, papai. É uma pena. Temos que escavar tudo isso. Escavar tudo isso? Para quê? Para dar espaço para as vacas. Vacas? Na campina? E elas são enormes. As vacas podem pastar nesta campina. Só precisamos desmanchar esses montinhos. Isso não é um montinho. É a casa do Gaston. Gaston, eles vão desmanchar a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Se quiser, pode vir morar comigo no pequeno castelo. Farei o estábulo bem ali. Ah, não. O estábulo ficará em cima do meu pequeno castelo. Não se preocupe, Holly. Você e o Gaston podem ir morar comigo na grande árvore dos doentes. E o estrume das vacas ficará perto daquelas árvores. Ah, é lá que fica a árvore dos doentes. O que é estrume? Fezes de vaca. Ah, talvez eu não fique na grande árvore dos doentes. Mesmo assim, obrigada, Ben. Acho melhor começar a construir a cerca. Psyu. Lucy. Lucy. Oh, olá, Ben. Olá, Holly. Seu pai vai colocar as vacas justamente onde nós moramos. Sim. Isso não é terrível. Você tem que dizer a ele para parar. Está bem. Vou dizer a ele que os doentes e fadas vivem aqui. Não, não. Pessoas grandes não podem saber que moramos aqui. Mas eu sou uma pessoa grande e eu sei. Você é especial. O que podemos fazer, então? Vamos perguntar ao duende ancião sábio. Ele vai saber o que fazer. Ele é ancião. Ele é sábio. E ele é um duende. O que foi isso? Temos que fazer silêncio. Está bem. Então vamos contar ao duende ancião sábio sobre as vacas. Vacas? Na campina? Temos que dizer ao fazendeiro que ele não pode pôr suas vacas aqui. Não, não. Nós nunca devemos falar com pessoas grandes. Oi, duende ancião sábio. Ah, pessoas grandes. Que bom ver você de novo. Ah, olá, Lucy. Achei que tinha dito que nunca devemos falar com pessoas grandes. Bem, isso sem contar com a Lucy, é claro. A Lucy é boazinha. Mas nós nunca devemos falar com pessoas grandes adultas. Não confiem nelas. Não, não. Não se preocupem. Eu vou resolver isso. O que você vai fazer? Eu vou dizer ao rei para resolver isso. Vacas? Sim, majestade. O fazendeiro está planejando colocar vacas na campina. Bem onde fica a caça do Gaston. Bom, isso não é tão terrível. E ele vai colocar um monte de fezes de vaca ao lado da grande árvore dos duendes. Também não é tão ruim. Vão se acostumar com o cheiro. E ele também vai construir um estábulo em cima do nosso pequeno castelo. O quê? Quem é esse fazendeiro? Ele vai ver só. Qual é o tamanho dele? Ele é tão grande quanto eu? Ele é meu pai. Ah, uma pessoa grande. É, e o pai dele é maior ainda. É? Bem, Baba Plan, providencie um plano. Mas eu já tenho um plano, Vossa Majestade. Ah, muito bem. Vou transformá-lo num sapo. Vai transformar meu pai em um sapo? Que legal. Esse é seu plano? É como sempre dizem, se quer tudo do seu jeito, transforme-o em um sapo. Isso nem sequer rima. É um plano boboca. Não, não é não. É sim. E eu a proíbo terminantemente de... Como eu dizia, se quer tudo do seu jeito, transforme-o em um sapo. Ah, muito bem, Baba Plan. O plano funciona mesmo. Continue. Como queira, Majestade. De sequer pensar em fazer algo desse tipo. Oh, para onde a Baba foi? Ele está quase terminando a cerca. Hora do sapo. O quê? Problema resolvido. Sapos não podem construir cercas. Ah, meu pai vai ser um sapo para sempre? Ah, não. O feitiço passa depois de um tempo e ele vai voltar a ser o mesmo de antes. Mas ele não vai começar a construir a cerca de novo. Ah, eu não tinha pensado nisso. Oh, oh. O nosso feitiço está acabando. Rápido, escondam-se. Onde eu estava? Ah, sim, eu estava construindo uma cerca. Já faz séculos. Quanto tempo demora para transformar uma pessoa em sapo? Hum, talvez eu deva ver como a Baba Plum está se saindo. Boa ideia. Pode ir, então. Que grande doente. Então, como vai o seu brilhante plano, Baba? Eu transformei o fazendeiro em um sapo. E depois voltou ao normal. E continua construindo a cerca. Sem problema. Vou transformá-lo em sapo de novo. Hora do sapo. Não, Baba. Este plano é boboca. Tudo bem, Sr. Sabichão. Qual seria o seu plano, então? Talvez a mãe da Lucy possa impedir o fazendeiro. Mas você disse que não podemos falar com pessoas grandes adultas. Nós não. Mas a Lucy pode. Isso. Posso pedir a mamãe para impedir o papai. Vamos lá. O mais importante, Lucy, é você não mencionar duendes nem fadas. Tá, duende ancião sabe. Mamãe, mamãe. Olá, Lucy. Achei que estivesse ajudando o seu pai hoje. Eu estava, mas... Mas o quê? Ai, mamãe. O papai não pode pôr as vacas em outro lugar? Lucy, o que houve que te deixou tão aborrecida? É só que os meus amigos, duendes e fadas, moram lá. Ah, não. Ela está contando tudo para a mãe dela. Duendes e fadas? Que adorável. Não, mãe. É verdade. Tá certo. Deixa comigo. Duendes e fadas existem de verdade. Eu sei que existem, querida. Sabe? Fora do sapo. Ah, olá, Baba Plum. Olá. Mamãe, como você sabe o nome da Baba Plum? Porque eu me lembro dela de quando eu era uma menininha. Então, você sabe tudo sobre duendes e fadas? Sim, eu costumava brincar com eles quando era pequena. Sally, agora lembrei de você. E já faz tanto tempo. Sim, havia você e o arteiro príncipe Tisto. Rei Tisto agora. Baba Plum, nós nunca devemos falar com pessoas grandes adultas. Ah, duende ancião sábio. Que bom vê-lo de novo. Ah, alô, Sally. Conheceu o duende ancião sábio quando ele era jovem? Não, ele sempre foi velho. E sábio. Vocês não mudaram nadinha. Obrigado. Então, é no pequeno reino que o seu pai vai colocar as vacas? Sim! Nós temos que impedi-lo. Vamos, pessoal! Pare! Pare! O que foi? Nós temos que achar outro lugar para colocar as vacas. Por quê? Porque... Porque a grama aqui é um pouco seca e ela também... E o solo é... Ahm... Lamacento. Deve ter um lugar melhor para pôr as vacas. Não! Esse é o lugar perfeito. O plano não está funcionando. Hã? Quem disse isso? Agora o que faremos? É a hora do sapo? Não, Baba! O quê? Hora do sapo! Ah! Não deixe o fazendeiro saber que estamos aqui. Está bem, espertalhão. Diga qual é o seu plano agora. Olá! Falaremos com você num instante. Agora, Baba Plum, como eu estava dizendo... Quem são vocês? Olá, senhor fazendeiro. Somos duendes e fadas. E nós moramos aqui na campina. Duendes e fadas morando na campina? Sim! Então, não podemos colocar as vacas aqui, querido. Mas é claro que não. Eu não quero destruir a casa de ninguém. Viva! E mais uma coisa, pai. Você não pode contar aos seus amigos que você viu duendes e fadas. Pode deixar. Não tem a menor chance de eu contar para algum dos meus amigos que eu andei vendo duendes e fadas. Obrigada, papai. Boa notícia, majestade. Não haverá mais vaca alguma na campina. Então, qual é a má notícia? O fazendeiro, a esposa dele e praticamente todo mundo agora sabe sobre os duendes e fadas. Entendo. Só espero que eles não saibam muita coisa. E bem aqui fica o pequeno castelo onde as fadas vivem. Olá! Ah, olá! Próxima parada, a árvore dos duendes. Com todos os segredos que os duendes escondem há muitos anos. O Gaston é excelente cavando. Desenterrou um velho galho. Gaston, pega! Gaston adora pegar galhos. Ah, está chovendo. Transformar em guarda-chuva. Puxa! Vamos brincar em casa. Venha, Gaston! Adoro uma cozinha limpinha. Olá, Baba Plum. Não, não deixem esse bichinho entrar aqui na minha cozinha. Vai deixar marcas de lama em toda parte. Saia do chão. Não, em cima da mesa não. Xô, xô. Isso é uma área de preparação de comida. Aonde ele vai agora? Talvez ele tenha ido ver o papai. Ele gosta do papai. Quem deixou esse bicho fedorento entrar em casa? Rolly! Sim, papai. Por favor, tome conta do Gaston. Desculpe, papai. Nós moramos no castelo. O Gaston mora lá fora. Tudo bem, Gaston. Vamos todos para a grande árvore dos doentes, então. Senhora Duende, o cheiro da torta de amoras está delicioso. É, senhor Duende. O segredo é assar a torta bem devagarzinho durante três dias. Olá, mãe. Olá. Olá, Ben. Olá, Holly. Ah, ele não pode se sacudir lá fora? Essa torta não é para você, Gaston. Olha, Ben, o Gaston fica lá fora e nós aqui dentro. Está bem, mãe. Para onde foi a torta? O Gaston comeu tudo. Nós não sabemos se foi o Gaston. Pode ter sido outra pessoa. Ele é o único que está sujo de torta. Fora, Gaston. Nunca mais quero te ver aqui. Desculpe, Gaston. Melhor você ir para casa. Anda, Gaston. Vai para casa. Hora de dormir, Holly. Você está bem, querida? Está um pouco triste. O Gaston não pode mais ficar nas nossas casas. Gaston! O Gaston está encharcado e com frio. Gaston, vá fazer essa barulheira em outro lugar. Pobre Gaston. Gaston! 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 Olá, Ben. Não estou achando o Gaston em lugar nenhum. Talvez esteja na caverna. Gaston? Está vazia. Onde está o Gaston? Ele deve ter ido para outro lugar porque estava triste. Pode deixar. Eu vou achá-lo. Doentes são muito bons em achar joaninhas. E eu sou um doente. Gaston! 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 Oh, onde estamos? Eu não sei. Eu nunca estive aqui antes. Oh! É uma porta. Fale, amigo. E entre. Oh! Uma porta falante! Olá! Olá! O que será que tem atrás dela? Isso só eu sei. Você deve descobrir. Oh! Vamos buscar os adultos. Uma porta falante? Sim, papai. Ela disse. Fale, amigo. E entre. Oh! Deve ser a velha mina dos anões. Mina dos anões? Sim. Os anões costumavam escavar as profundezas da terra em busca de diamantes e ouro. Coisas desse tipo. Eu gosto de diamantes e ouro. São tão lindos, brilhantes e cintilantes. Vamos dar uma olhada nessa mina dos anões. Como são os anões? Eles são grandes, maiores do que nós. Sim. Anões são enormes. Aí está a porta. Oh! Está trancada. Fale, amigo. E entre. O que isso significa? É um enigma. Não entrarão enquanto não desvendarem o enigma. Que bobagem. Farei uma mágica para entrar. Oh! Minha mágica não funciona com a porta. É. Magia de fada e magia de anões não se misturam. Podemos tentar pedir com educação. Como vai você hoje, porta? Bem, obrigado. Podemos entrar, por favor? Fale, amigo. E entre. Talvez ela queira que a gente fale a palavra amigo. Boa ideia, Ben. Amigo. Essa foi fácil. Vamos entrar. Ben e Holly, esperem aqui fora. A mina dos anões pode ser perigosa. Então por que vocês vão entrar? Ah, ora. Somos adultos. Podemos ir com vocês? Ah, por que não? Com os adultos estarão seguros. Contanto que a porta não se fecha atrás de nós. Ah. O que faremos agora? Farinha, me dê luz. Podemos tentar dizer amigo de novo para fazer a porta abrir? Amigo. É o novo enigma desta vez. Ah, está bem. Qual é o novo enigma? Se um carro com um motor de dois litros sobe uma colina de 15 graus a 16 quilômetros por hora, quanto combustível ele vai usar se a colina tiver 100 metros de altura? Ah. E se formos para esse lado? Vários e vários túneis para seguir por quilômetros. Nos perderíamos indo por aí. Se ao menos o Gaston estivesse aqui, ele poderia farejar a saída. Boa ideia. Cadê o Gaston? Sim, cadê o bom e velho Gaston? Você disse que nunca mais queria ver o Gaston na sua frente. E você também, papai. Ah, sim. E agora o Gaston sumiu porque estava triste. Gaston! Bom e velho Gaston, meu melhor amigo. Socorro, Gaston. Estamos presos. Gaston, corre e traga Baba Plã. Pronto, tudo limpo e lindo de novo. Não, Gaston! Saia, saia! Como é que é? Benny, Holly, o rei e a rainha Tisto, o senhor e a senhora duende, todos presos na velha mina, você disse? Então não há tempo a perder. Mostre o caminho, Gaston. Olá! Baba Plã, ainda bem que você chegou. Estamos presos. Esperem aí. Eu vou fazer uma mágica para a porta se abrir. Ah, não funciona? Não, porque a porta é selada com magia de anões. Você vai ter que responder uma pergunta. Que pergunta? O maior plano está a 290 km por hora. Com forte o vento deve ser para reduzir a velocidade em 15%. É impossível saber isso. Babá, faça aparecer uma paicave para sairmos. Isso vai levar séculos. Já sei! Gaston pode cavar e nos soltar. Isso! O Gaston é excelente cavando. Gaston, meu velho amigo, cave para nos soltar. Ele quer que peça, por favor. Por favor, Gaston. Viva! Gaston ao resgate! Obrigado, Gaston. Oh, Gaston! Você é maravilhoso! Bom garoto, Gaston. Então, o Gaston pode ir ao pequeno castelo agora? Sim! E a nossa casa também? Sim! Vou fazer até uma torta para ele. Gaston, obrigado por resgatar a gente. O nosso herói! Andem, crianças. Não podem se atrasar para o teste de mágica. Baba Pan, por que temos que fazer um teste de mágica? Todas as fadas fazem um teste de mágica. É assim que você ganha sua carteira de mágica. Esta é a minha. Ah, a nossa vai ser assim também? Não, esta é uma carteira de adulto. Vocês receberão uma carteira de criança. Quem vai dar o teste de mágica? São os duendes. Mas duendes não gostam de mágica. Não, mas nós fazemos as varinhas. Ah! E duendes gostam de testes. Bom dia para todos. Vieram fazer o teste de mágica? Sim, senhora duende. Até terminarem o teste, não sou a senhora duende. Eu sou a senhora examinadora. Sim, senhora examinadora. Levantem esses seixos, por favor. Agora movam para frente. Isso é difícil. É. Agora para trás. E quando eu bater palmas, parem. Excelente! E para finalizar, uma pergunta simples. A mágica só deve ser usada para coisas sérias ou para diversão? Ah, a resposta é... Mágica só pode ser usada para coisas sérias. Correto! Todas vocês passaram no teste de mágica. Viva! E sou a senhora duende de novo. Já podem me abraçar. Muito bem, meninas. Aqui estão suas novas carteiras assinadas por mim, o examinador-chefe. Eu sabia que passariam, porque eu as ensinei. E isso torna o sucesso delas ainda mais incrível. Obrigada, duende ancião sábio. Acho que isso pede uma comemoração. Ah, sim? Podemos fazer uma festa? E o que toda festa precisa é de... Gelatina mágica! Ah, babá, acho que isso não é uma boa... Gelatina mágica! Montes e montes! Opa, lelê! Acho que exagerei na mágica. Baba Plum, você ao menos tem uma carteira de mágica? Mas é claro que eu tenho. Ah, Celso, está vencida. O que significa? Significa que não tem valor. Não posso fazer mágica, então? Não, é contra a lei. Nenhuma fada adulta pode fazer mágica sem uma carteira. O quê? Eu vou confiscar sua varinha. Você não pode fazer isso. Acabei de fazer. Isso é um absurdo. O rei vai ficar muito furioso. Isso não tem graça. Tem razão, não tem graça. A Baba Plum não possui uma carteira. Ela não deve fazer mágica. Sim, sim, Duende Ancião Sábio. Talvez possamos deixar passar só desta vez. Já aqui é a Baba. Mas é justamente por ser a Baba que não podemos deixar passar. Ela é perigosa. Duende Ancião Sábio. Eu sou o rei e eu digo... Sim. Sua carteira de mágica, por acaso, está em dia, Majestade? Minha carteira? Bem, sim. Certamente. Quero dizer, eu não. Talvez eu deva dar uma olhada. Não há necessidade. O Duende Ancião Sábio está certo, Baba Plum. Regras são regras. O quê? Então nunca mais poderei fazer mágica? É claro que poderá. Ah, poderá? Ela terá que voltar para a escola de mágica primeiro. Escola de mágica? É. A escola de mágica da Senhora Fig. Olá, Figona. Meu nome é Senhora Fig. Você lembra de mim, não lembra? Como eu poderia esquecer? Em todos esses anos dando aulas, eu nunca tive outra aluna como você. Obrigada. Eu fui a melhor aluna dela. O Duende Ancião Sábio confiscou a varinha da Baba Plum. Muito sensato. E mandou ela voltar para a sua escola de mágica. O quê? Sim, eu voltei. Sua grande sortuda. Boa sorte, Baba. Ah, sou eu quem vai precisar de sorte. A primeira coisa a saber sobre mágica é que mágica sempre causa muitos problemas. Então, na primeira aula, não terá uma varinha de verdade. Você terá este galho. E o que ela faz? Nada. Ah, não posso ter uma varinha de verdade? Precisa aprender como usar a mágica com sensatez. Mas eu uso mágica para várias coisas sensatas. Como passar as cirúas do rei, tirar pó dos móveis, lavar todos os tapetes ou... Senhorita Plum, eu sou a professora. Se quiser passar no teste de mágica, eu sugiro que você comece a ouvir o que eu digo. Vamos ver como segura a varinha. Não, 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 não. Errado. É para fazer mágica, não mexer a sopa. Assim está melhor? Por enquanto serve. Agora algumas perguntas. Não é melhor fazermos um feitiço? Como você impede que um esquilo faça aninho em seu telhado? Hum, transformando ele em sapo. Como você tira um rato de dentro da sua cozinha? Hum, transformando ele em sapo. Como você salva um doente que está preso numa árvore? Hum, essa eu sei, transformando ele em sapo. Esta é sua resposta para tudo, Baba Plum. Transformar em um sapo. Sim. Ah, Santa Varinha, esse sem dúvida será um longo dia. Como foi sua aula hoje, Baba? Muito boa. Fiz algumas coisas erradas no início, sabe? Mas fui melhorando com o passar do dia. Que ótimo. Estou pronta para meu teste de amanhã. Faça qualquer pergunta que você quiser. Tá bom. Como você impede que uma toupeira escape o seu jardim? Transformando ela em sapo. Ah, não. Não é a resposta que está no livro. Tem certeza? Talvez esteja lendo errado. Não, eu acho que não. Ah, acho que a resposta para a maioria das coisas é transformar em sapo. Baba Plum, pare de ficar repetindo transformar em um sapo. Isso nunca será a resposta certa. Ah, está bem. Vou tentar me lembrar disso. Bom dia, Baba Plum. Você veio fazer seu teste de mágica? Sim, Senhora Duende. Até terminar o teste, não sou a Senhora Duende. Eu sou a Senhora Examinadora. Como quiser, Senhora Duende. Deixa que eu vou fazer. Sim, Senhor Examinador Chefe. Mas isso não é justo. Achei que faria com a Senhora Duende. Silêncio, por favor. O teste já começou. Pegue sua varinha de volta. Ah, que bom vê-la de novo. Por favor, faça esta pedra flutuar no ar. Mas ela é muito grande. Eu sei. Não posso usar um seixo? Seixos são para o teste das crianças. Por que não posso fazer o teste das crianças? Porque você é uma adulta, ou deveria ser. Ah, está bem. Pronto. Agora para frente, por favor. De quem é essa pedra? Ela pertence ao Duende Ancião Sábio. Tenha muito cuidado. Está bem. Retorne, por favor. Pagar! O que aconteceu com o meu castelo? O Duende Ancião Sábio que me mandou fazer isso. Desculpe, Majestade. Agora para frente de novo. E quando eu bater palma assim, você deve parar. Tudo bem, sem problema. Para. Para! 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 Traga a pedra de volta para cá. Agora, eu quero que você transforme esta pedra em outra coisa qualquer. Num sapo? Não. Eu sei fazer sapos. Num ovo. Mas para que você quer um ovo? Apenas faça, por favor. Está bem. Não se exalte. Eu disse um ovo, não uma galinha. Pronto. Um ovo. Eu passei. O teste prático está terminado. Mas você ainda precisa responder a uma pergunta. Como você ajudaria um girino a se tornar um adulto? Ah, como ajudar um girino a ficar adulto? Ah, ah... Babá, qual é o seu feitiço favorito? Transformando em um sapo. Correto! Eu sabia! O teste terminou. E tem uma má notícia. Eu falhei? Pior que isso. Você passou... Viva! Agora você pode fazer mágica de novo. Ouviu isso, Varinha? Podemos voltar à ativa. Oh, céus, mágica sempre causa problema. Não causa não. Então me mostre um tipo de mágica sensata. Ok. Tem um tipo de mágica que estou querendo fazer o dia inteiro. E qual é? Transformá-la em um sapo. Você não pode fazer isso. Oh, posso sim. Aqui está a minha carteira. Oh, céus. Fora do sapo. Como eu disse, mágica sempre causa problemas. Hoje eu, Barba Vermelha, o Pirata Duende, embarcarei em meu navio pirata voador. Para onde você vai? Para a cidade perdida. O que é isso? Um lugar milenar de grande beleza. Pirâmides, cachoeiras, fontes, grandes estátuas de deuses antigos e tesouro. Onde fica? Na selva. Muito, muito longe daqui. Uma longa e perigosa jornada. Ótimo, então vá logo. Procure ser forte, minha querida. Eu voltarei para ti. Ah, não tenha pressa. Não precisa correr para chegar lá. Levantar âncora. Boa sorte, Barba Vermelha. Obrigado, mas um pirata não precisa de sorte. Eu rio na cara do perigo. Tchau. Tchau. Ah, pobre Gaston. Ele já está com saudade do Barba Vermelha. Isso é que é vida. Eu adoro aventuras. Ah, acho que estou vendo a selva. Cidade Perdida. Aí vou eu. O que foi, Gaston? Ele está preocupado com Barba Vermelha. Não se preocupe, Gaston. Barba Vermelha vai ligar se estiver com algum problema. Alô? Eu achei, Baba Plum. A Cidade Perdida. Oh, que ótimo. O problema é que acabei ficando sem sorte e corro um terrível perigo. Mas você disse que ri na cara do perigo. E rio normalmente, mas estou preso. As cordas do meu navio voador estão emaranhadas nas árvores. Nós vamos rescatar você, Barba Vermelha. Sim. Não há necessidade. Posso sobreviver aqui. Comerei folhas estranhas e beberei orvalho para sobreviver. Posso durar talvez algumas semanas desse jeito. A menos que uma cobra me pegue primeiro, é claro. Não deixaremos isso acontecer. Os doentes estão vindo. E as fadas? Está bem. Faremos uma missão de resgate. Emergência! Emergência! Vamos encher este avião para uma emergência na selva. Está certo. Barraca? Barraca! Kit de primeiros socorros? Kit de primeiros socorros. Roupas de selva? Roupas de selva! E eu trouxe o piquenique na selva. Sanduíches de queijo e limonada para todo mundo. Baba Plum! Isso é uma missão de resgate, não piquenique. E daí, precisamos de sanduíches. Precisarão disto. O que é isso? Paraquedas. Paraquedas! Legal! Sim, não posso pousar o avião dos duendes na selva. Então pularão de paraquedas. Como vamos achar o Barba Vermelha na selva? Gaston vai farejá-lo. O Gaston pode farejar uma pessoa a quilômetros de distância. E Barba Vermelha tem um cheiro bem forte. É, cheiro de meias fedorentas. Vamos lá, pessoal. Hora de irmos acionar o motor. Acionando o motor. Avião dos duendes pronto para decolar. Vamos lá! Já estamos chegando na selva? Ah, acabamos de decolar. A selva fica do outro lado do mundo. Gaston está farejando Barba Vermelha. Ora, mas já... Não podemos estar na selva ainda. O nariz do Gaston nunca erra. Então é hora de saltar. Está todo mundo pronto? Pronto! Vai, vai, vai! Puxa! Gaston estava certo. Aqui é a selva. Ótimo! Agora é achar o Barba Vermelha. Gaston! Acha o Barba Vermelha. Lembre-se. Ele tem cheiro de meias velhas. Bom garoto! Por aqui. Oh! Vejam essa estátua. Hum... Algum tipo de deus antigo, eu imagino. Devemos estar chegando na cidade perdida. Vejam essa estranha planta laranja. Ah, sim. O nome correto é Helicônia jacquini. E esta aqui se chama Crisântemum laucântemum. Como sabe disso? Está aqui na etiqueta. Que estranho. A estátua tem etiqueta também. E esta aqui? Esta planta tem até um preço. R$ 4,99. Bom preço. Algo muito estranho está acontecendo aqui. É, sim. Algum biruta passou pela selva e colocou etiquetas em tudo. Está chovendo. Isso não é chuva. É uma pessoa grande com um regador na mão. Isto aqui não é a selva. Isso é uma loja de plantas. O Gaston nos trouxe para o lugar errado. O pobre Barba Vermelha está a centenas de quilômetros na selva de verdade. Ah, e nós estamos presos numa loja de plantas. Alô? Alô? Vocês já chegaram? Ah, estamos um pouco longe da selva. Ah, é? E onde estão? Neste momento, estamos numa loja de plantas. Num vaso de narcisos. Narcisos? Ah, sim. Estou vendo vocês. Quê? Estou aqui dentro. Olhem pela porta. Eu achei que tinha dito que foi para a selva. E é uma selva aqui. Venham ver. Ah, isso é ridículo. Bem, acho melhor nós o resgatarmos de qualquer forma. Muito cuidado. Muito cuidado. Nós não podemos ser vistos por pessoas grandes. Por que a porta mágica não abre? Não é uma porta mágica. É só a pessoa ficar na frente dela que ela abre. Mas somos muito pequenos para a porta perceber a gente. Hora de um pouco de mágica. Isso sim é o que chamo de porta mágica. Ahá! Mas que maravilha ver vocês aqui, meus amigos. Meus amigos, que nada, meu senhor. Tem noção de quanto tempo nos fez desperdiçar? Achamos que estava preso na selva e não parado em um pé de tomate em uma loja. Mas é aqui que fica a cidade perdida. Vejam. Cidade perdida? Isso é um monte de enfeites de jardim. Ora, ora, bababla. Você precisa usar sua imaginação. É uma cidade perdida de pirâmides, cachoeiras e tesouros. É um monte de bobagens de plástico. Bem, vocês não viveram uma aventura vindo me procurar? Sim, foi divertido. E esse é o objetivo de ser um pirata duende, gente. Se divertir! Agora, tudo o que precisam fazer é me soltar e nós poderemos sair desta perigosa selva. Oh, isso não é uma selva. E não há perigo algum aqui. Segure-se! Olá, eu sou uma cliente e gostaria de comprar esta planta. Achou o que estava procurando hoje? Sim, obrigada. Os brinquedos vêm de graça com a planta? Ah, acho que sim. Um vaso de planta com brinquedos. E um duende mágico. Eu não sou mágico. Um duende mágico falante. Ah, sem código de barras. Vou registrar como adubo. Obrigada. Duende mágico. Adubo. Que atrevimento! Temos que sair daqui. Vamos lá. Todo mundo para o navio voador. Isso aí. Vamos lá. Levantar âncora. Olá, senhora cliente. Olá. Não vá contar a ninguém que hoje viu duendes e fadas. Não. Para o alto e avante. Duende ancião sábio. Parece que eu estou resgatando vocês da selva. Da loja de plantas, você quer dizer. Ah, minha doce babá plan. Eu lhe trouxe um presente de minhas aventuras. Mas isso é um tomate. Isso é um tomate? Ou seria uma misteriosa fruta vermelha das profundezas escuras da cidade perdida? É só você usar sua imaginação. É só um tomate. Zarpar para o pequeno reino. Lá vamos nós! A aventura de hoje começa no pequeno castelo. Boneca plan. Elefante! 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 Zéu, o que as gêmeas estão aprontando? Parece até uma manada de elefante. Elas estão fazendo muito barulho. Ah, que bom. Ficaram quietas. Quietas não é bom. Devem estar aprontando alguma coisa. É melhor subir e ver, babá. Sim, majestade. Daisy, Poppy... Boneca! Daisy, Poppy! O que vocês fizeram? Me façam voltar ao normal. Olá, sou a boneca plan. Boneca plan. É tudo a diversão. A babá está demorando muito. Melhor darmos uma olhada. Vocês sabem como as gêmeas são? Levadas! Muito levadas. Sou a boneca plan. Troca minha fralda, por favor. Não sabia que elas tinham uma boneca da babá plan. E não tem. Acho que ela é a babá plan. Isso mesmo. Sou eu, sim. Podem me fazer voltar ao normal. Pobre babá. Obrigada. Essa barulheira de novo, não. Não pode virar boneca por um tempinho. Só para deixá-las quietas. Nada disso. Tenho um monte de coisas para fazer. Tenho que lavar roupa, passar... Babá plan. Babá plan. Ah, paz e tranquilidade. Muito bem, babá. E agora, o que vou fazer? Não vou conseguir fazer nada se continuar assim. Não se preocupe, babá. Vou deixá-la normal de novo. Ah, obrigada, Holly. Agora gêmeos estão chorando de novo. Já sei. Os doentes podem fazer uma boneca da babá plan. Doentes são bons de fazer coisas. E eu sou um doente. Boa ideia, Ben. Doente, ancião sábio. Pode fazer uma boneca da babá plan? É para gêmeas. Ora, ora. E como seria essa tal boneca? Boneca plan. Ah, ela seria assim? Ah, entendi. Daisy e Poppy, me façam voltar ao normal agora ou eu... Sou a boneca plan. Papinha, por favor. É. Acho que nós podemos fazer uma cópia dessa. Venham comigo, por favor. Se eu apertar sua barriga, você canta uma canção? Não se atreva a apertar a minha barriga. Boneca plan. É pura diversão. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, como fará cópias de mim? Vamos usar esta máquina copiadora. Funciona desta maneira. Se pegarmos esta bola de tênis e colocarmos bem aqui... Uma cópia perfeita. Agora, a boneca plama. Na verdade, eu mudei de ideia. Pode me botar no chão, por favor? Acho que eu não quero fazer isso hoje. Obrigada. Obrigado, babá. Acabou de fazer. Como assim? Como assim? Sim, Vossa Majestade. Não, Vossa Majestade. Como quiser. Eu não falo desse jeito. Você fala assim, babá. Boneca plan. É uma cópia perfeita. É. E agora que a copiamos, babá, podemos fazer quantas quisermos. Como assim? Faça só uma boneca. Só para deixar as gêmeas felizes. Eu estou de acordo. Uma babá plama já é o suficiente. Ótimo. Agora alguém me faça voltar ao normal, por favor? Tá bem, babá. Bem melhor. Agora posso voltar ao trabalho. Minha boneca! Minha boneca! Essa não. Cada uma quer uma boneca. Nós prometemos à babá plama que faríamos só uma. Uma a mais não vai doer. Só para deixar as gêmeas felizes. Minha boneca! Minha boneca! Oi, Ben! Oi, Holly! Olha lá! É uma boneca da babá plama. Boneca plama! Estou com muito sono. Onde vocês compraram? Ela é muito divertida. Eu posso comprar uma? Eu também. Eu também. Ah, só deveríamos ter feito uma. E eu já fiz duas. Por favor! Bem, não vai ter problema fazer mais algumas. Obrigada! Olá! Como fazer? Sim, Vossa Majestade. Não, Vossa Majestade. É tão legal! O que é isso? Como que é? É um ótimo produto. Estamos fazendo isto. Uma edição limitada de 10. Parecem muito populares. De fato, acha que devemos fazer mais? Sou a boneca Plum Boneca Plum Cuidado com isso, Daisy É a única boneca desse tipo no mundo inteiro Boneca Plum Minha boneca Plum Parece que tem duas delas Terei uma conversa com o Duende Ancião Sábio Ah, Baba Plum Não venha de conversinha Eu disse pra fazer apenas uma boneca E você fez duas Ah, é... Desculpe, Baba Plum Sim, bom, que isso não se repita Ah, certo Ah, ele fez um monte de duas Mas isso é um absurdo Certo Duende Ancião Sábio Duende Ancião Sábio Onde está você? Quantas dessas coisas você fez, afinal? Ah, são centenas Ah, milhares, na verdade Não acredito nisso Mas elas são bem populares Deixem-me mostrar uma na caixa de presente Caixa de presente? Uh, boneca Plum Daisy, Poppy, vocês não se atrevam Ah! Daisy, Poppy? Aqui está Ah, pra onde é que a babá foi? Daisy, Poppy, me faça voltar ao normal Olá Será que você caiu da linha de produção? Não, não, sou eu Eu não sou um brinquedo Sou a babá Plum Ah, me deixe sair Duende Ancião Sábio O senhor viu a babá? Ela estava aqui Mas parece que ela desapareceu Daisy, Poppy, vocês transformaram a babá em boneca de novo Boneca, boneca Ah, não A babá deve estar numa dessas caixas Mas são milhares delas Como nós vamos encontrá-la? Nós vamos ter que abrir cada caixa Melhor começarmos logo Me abrace por papel Hum, muito legal Você é meu melhor amigo Muito simpática Ah, achei que ia ficar presa ali para sempre Obrigada, Duende Ancião Sábio Educada demais? Espere Eu sou a verdadeira babá Plum Não, não É uma boneca Não sou, não Você é sim Não sou Você é só uma boneca muito esperta Eu sei Eu é que fiz você Tá bem então, espertinho Se eu fosse só uma boneca Não poderia fazer mágica, não é mesmo? É claro que não Bonecas não podem fazer mágica Holly, me dê a varinha Vou transformar você em uma lesma Ah, você pode tentar Ah, está bem Você é a babá Plum Uh, agora melhorou Ah, babá Será que pode me fazer voltar ao normal, por favor? Ok Duende Ancião Bobo, seja você de novo Ah Você prometeu que só faria uma boneca E você fez milhares delas Mas babá É uma honra ter um brinquedo que seja igual a você Oh, é mesmo? Então vamos ver o que você vai achar disso Eu sou um duende Ancião Ranzin Muito divertido Se já tiver terminado Quase É sou um duende Ancião Ranzin Sou um duende Ancião Ranzin Sou um duende Ancião Ranzin Agora eu terminei Oh, céus Que coisa horrível O que nós vamos fazer com tudo isso? Bom, a Deise e a Poppy gostaram Veja Duende, duende Sabe, eu acho que as fadas já estão ultrapassadas Este ano, bonecos de duende farão sucesso Sou sábio e velho Com olhos bem abertos Hum Você é um carinha muito bonito Entendo por que as crianças gostam de você E tem um montão deles agora Sim Milhares Viva! Duendes gostam de tocar suas cornetas E somos duendes Ah, não Tapem os ouvidos